O 36º episódio de Hell's Vengeance, nossa campanha de perfeita RPG, e os jogadores são os vilões, os pessoas malignas da história. Meu nome é Caio, e eu sou o mestre dessa campanha aqui. E vamos começar apresentando nossos jogadores, começando aqui, logo abaixo de mim, pelo musgo jogado pelo Gellius. Aliás, pelo Gellius jogado pelo musgo. Eu jogo como Gellius, o Gellius é um soldado que voltou na batalha de Devil's Run, e basicamente, na verdade não voltou, mas a história dele é basicamente essa, e falhou ainda. Gellius, de qual cidade o Gellius veio e como chama as pessoas que nascem lá? Puts, calma aí. Eu não tenho na aula de geografia, acabei de colocar isso. Caraca. Pula. Eu tô aqui no Gellius. Tipo. Eu acho, eu posso estar enganado, que você é da antiga capital, que é... Eu lembro, eu não lembro o nome daquela da antiga capital, mas eu lembro que era isso. Meus pais tinham uma fazenda lá e eles vintiam peixe depois, porque eles destruíram o fazenda. Cara, eu lembro dessa de agora, eu esqueci completamente. Pera aí. Não é agora, agora é a nova. É só olhar o mapa de Kaliex, pera aí, não é fácil. West Crown. West Crown, exatamente. Aham. Então, quem é de West Crown, como que você chama as pessoas? Qual é? West Crowniano. Ok, então Gellius, West Crowniano. E depois nós temos o Grigori sendo jogado pelo Evil. Noite, jogando com o Grigori, o ocultista que é o arqueiro do grupo, né? Eu não faço ideia qual o nome da cidade que ele nasceu, né? Deixa eu entender. Depois nós temos o Morcante jogado pelo Tomate. O Morcante é um cara com uma lança e ele tem vontade de utilizá-la. Ele é o novo membro do grupo. E, como eu não conheço o Golari, eu vou definir que ele veio de Tabuão das Trevas. E como você chama quem nasce nessa cidade? Trevoso. Caramba! Posso voltar atrás um pouco, Caio? Eu sei que tem vontade de ouvir. Pode, pode sim. Posso de tártaro, cara. E depois nós temos o Peppa jogando com o Leon. E aí galera, que é o Peppa jogando com o Leon. O Leon, ele na verdade, ele foi possuído por um demônio, né? Então, como eu não lembro o nome da cidade que o corpo dele nasceu, vamos falar da alma dele. Com certeza foi no inferno e quem vem de lá se chama Diabo. Morre Diabo. Morre Diabo. Depois nós temos o Fael jogando com o Dalek. E aí galera, eu sou o Fael, eu tô jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um Typhling Halfling Knife Master. Ele é meio loucão assim, da vida. Tipo, ele costuma fazer umas coisas bem caóticas às vezes, mas... Ele é gente boa por causa de um contrato. Não é mesmo gente boa, ele só tem um contrato. E onde você nasceu? Ixi, isso é uma pergunta muito séria pro Dalek, porque eu não sei nem se ele sabe. Eu acho que eu li na sua ficha, acho que você nasceu em West Crown, tá? Se não foi em West Crown, foi em Egorion. Eu acho que é Egorion. Eu acho que é Egorion. Mas eu não sei se o Dalek em si sabe disso. Faz tempo. E por fim, nós temos o Max jogando com o Fawkes. E aí, pessoal, aqui é o Max, eu tô jogando com o Valerion Fawkes, um clérigo de Asmodeus. Atualmente eu tenho uma classe de prestígio que eu nunca lembro o nome dela. Holy Vindicator. Muito obrigado. E eu sou o líder dessa cambada de Panguá. Meu personagem veio de West Crown. Beleza. E cara, Holy Vindicator é a classe mais metal que há em puta que pariu. Parece um álbum do Jill. A ideia é mais ou menos essa mesmo. Não, se fosse do Jill, seria Holy Diver. Tá perto. Deve ter, cara. Aquele cara que tem... É o preço de um tigre agora. Pode respirar debaixo da água, sabe? Um Holy Diver. Bem, vamos lá então. Nos últimos episódios vocês estão... Vocês descobriram que um antigo patrono de vocês, o conhecido barão Daleros Fax. Este sujeito simpático aqui. Cadê? Recap, recap, recap. Tá tentando trair vocês. Então, ele tá tentando fazer um ritual pra fazer alguma coisa com o portal pra inferno, que é o Inferno Gate. Dá uma pausa, hein? Opa! Muito obrigado, muito obrigado. Valeu aí, Monking Queen, pela Riding. Muito obrigado, valeu aí, valeu mesmo. Valeu mesmo. Estão jogando Pathfinder RPG, o D&D 355. Uma campanha de RPG em que os jogadores são malignos, são os vilões da história. Então, espere bastante atos de vilania e coisas do tipo. Muito obrigado aí. Valeu aí, Monking Queen. Muito obrigado. Valeu. Bom, bora voltar. Bem, então estamos jogando aqui, né? E nas ações passadas, os jogadores descobriram que esse senhor simpático com esse bigodão aí, o arquibarão Daleros Fax, estava tentando os trair, os vender. Então, ele tem um acordo com um diabo e ele tava tentando, basicamente, trocar a arma de vocês em troco de algum serviço pro diabo. Vocês não sabem o que exatamente ele quer ainda. E vocês fizeram um jeito de tirar o espião dele, que era um pequeno diabo que seguia vocês pra ir pra cá. Vocês mataram ele, mandaram ele matar pro inferno. Mataram, na verdade, né? Acho que ele morreu mesmo. Mataram mesmo. E continuaram explorando aqui, onde vocês estão, em busca dos ingredientes pro ritual. Porém, vocês encontraram os sonites da Ordem of the Peak, né? A Ordem da Peak. E, entre eles, esse senhor simpático aqui com esse quebrado, uma animagem muito feia, que é o Luca Orcelliani, que ele é o chefe da Cidadela dos Hell Knights. Ele deu muitos pontos pra vocês. Entre outras coisas, ele contou pra vocês a seguinte informação. Existem várias bounties aqui, várias recompensas na região, pra pegar algumas pessoas, capturar algumas criaturas que atrapalham a região. E vocês estavam, então, nas últimas sessões, basicamente tentando capturar algumas dessas bounties pra conseguir dinheiro pra causa de vocês. Vocês tinham ido até uma região onde vocês tinham matado alguns Beard Devils, né? Uns demônios barbados, pra conseguir pegar a cabeça deles e provar que eles eram inimigos. E, no último jogo especificamente, vocês tinham ido até uma região da floresta, que é a Mata Cicatriz, em busca de que vocês acreditavam ser Hellhounds. Mas, na verdade, eram uns cachorros bizarros que ficavam piscando e trocando de plano. Vocês vieram, mataram esses cachorros, e agora estão aí, com os corpos deles, e podem trocar por dinheiro na ordem das Hell Knights. E aí? Isso é decepcionante. Eles eram bem bonitos. Aí eles morreram. Ah, quais são os nossos próximos passos? A gente já vai devolver eles pra... Pra pegar o loot, ou a gente vai continuar seguindo em busca dos outros? Deixa eu abrir o mapa. Eu volto pra gente continuar atrás dos outros e entregar tudo de uma vez. A gente chega lá com um saco sangrento, né? Tipo, ó... Separa as partes aí, que tem umas 6 coisas. Acho que eles devem estar acostumados com isso, né? É, eles trabalham com isso, né? O mapa tá aqui na Util. Esse aqui é o mapa... Do... Do Bosque dos Sussurros, que é a região onde vocês estão. Vocês estão em algum lugar aqui perto da Mata Cicatriz, que é onde vocês encontram esses cachorros. Obrigado a todos que estão assistindo conosco. Eu acredito que eu recebi um ganky de pessoas que falam inglês. Então, todos que estão com os ganky falam inglês também. Então, obrigado. Eu não sei se vocês vão ficar aqui, porque provavelmente nós falamos português a maioria das vezes. Mas, obrigado. Muito obrigado. Sim, nós estamos agora jogando House of Angels. Estamos no terceiro livro. No terceiro livro, sim. Então, agora você está explorando coisas para encontrar... Para coletar ingredientes para um... Realmente ruim. Você está basicamente no meio de um Hexcrawler. Você está jogando Pathfinder, o ID 3.75. E é isso. Obrigado. Ironicamente, hoje é mais cedo do que eles falaram. Tipo... Não é só Portugal, é o Brasil. É o mundo inteiro. Eu... Cara, karma? Karma Zabit. Todo Deus está ligado, caras. Não, não. Quer dizer que o Facebook está ouvindo vocês. Mark Zuckerberg, por favor, me dê dinheiro. Dib money, Pleasi. Rue, rue, rue. Qual que é a estrada remissiana mesmo? A estrada remissiana é uma estradinha pequenininha que liga a longcake e a remissiana, que liga a cenara a remissiana, essa estrada é grande, eu confundi com a outra, a outra estrada de longcake pequenininha, eu confundi as estradas. Eu acho que eu vou seguir a ideia do Gregório, então é o seguinte gente, a gente vai explorar a parte do bosque, que são os murmúrios, procurando pelo príncipe Fajuto. A gente tá em qual desses rex mesmo atualmente? Bem, vamos para o mapa então. Caio sabe. Eu também não sei de cabeça, mas no mapa dá para descobrir. Cadê o mapa? Aqui. O mapa não está escuro para vocês não, está? Só pode. Não, ok, beleza. Não, sim, eu quero tratar. Então, esse rio que vocês estão vendo mais embaixo no mapa é o rio do mapa de vocês. Assim que basta a gente voltar até o rio e seguir o caminho que vocês querem dizer em seguir. Então, basicamente, vamos para os murmúrios ficarem abaixo da estrada, isso aqui é a porcaria da estrada. Isso, isso. Então, Caio, a gente vai fazer esse caminho aqui. Pô, Carlos. Aqui. Até chegar... Meu mouse está estranho hoje. Até chegar na estrada. Ok, quer fazer um divination para a gente ver para que lado está o príncipe Fajuto? Pode ser. A gente não tinha feito de outra vez? Deu errado? Ah, deu certo. Ele gosta de ficar tentando. Mas você já não tentou uma vez e não dá para dar resposta? A gente fez para os cachorros, né? Eu posso fazer no outro dia para outra coisa. Ah, ok, isso funciona. Não falhou, porque a gente tinha esquecido como é que funciona. Ok. Tem que fazer um teste fácil aí de diplomacia com o seu imp e tal. É basicamente isso. A gente achava que se eu tivesse menos de 15, a gente falhava instantaneamente, não era assim. Ah, tá. Vou fazer o ciclo no chão, cara. Vou chamar o meu bichinho. 1P de Gaemon. Beleza. E você chama sua criatura direto do inferno. Você senta um cheiro forte de enxofre. E do ciclo do chão que o... Grigori acabou de traçar, surge... O imp. Não tem fóssil dessa vez? Oi? Dessa vez? Tô pegando aqui, que eu tinha guardado. E ele aparece. Ah, você gosta de me chamar nas horas mais inusitadas. Criatura mortal. Aposto que ele tava no banheiro. Você tava ocupado? Sim, tinha chegado compra em casa. Ah. Depois você come, seu gordo. Bom, é... Me empresta... Esqueci como é que chama o nome desses papelzinhos de procurado, cara. Nossa. Bom, tinha... Alguma coisa. Tem nome? Peça essa lista de procurados aqui, por favor, vai. Aí eu peguei a lista e falei, ó... Eu quero esse cara aqui, o Príncipe Fajuto. Você consegue, pelo menos, descobrir pra que lado que ele tá? Hum... Posso tentar. O que você me dá se eu fizer isso? Vamos fazer uma diplomacia aqui, então. Hum... Diplomacia... Cadê você? Nossa, mais quatro. Que beleza. Caralho! Quem diria não pro rostinho tão bonito como o seu? Ele pega o papel assim e olha bem. Não, eu achei melhor a gente manter isso no profissional, cara. Eu te chamo, te dou 10GP, você faz isso aí, beleza? E ele vai embora procurar. Três horas, né? Três horas depois, vocês devem estar montando no acampamento pra descansar e despelando os cachorros que vocês mataram e tal. Ele volta. Bem, se vocês querem encontrar o tal do Príncipe de Fajuto, ao sudeste devem seguir. Próximo do rio ele se encontra. Eu não tenho survival, né? Então eu não sei pra que lado fica o sudeste. Ah, atualmente eu não sei se o sudeste é aqui, se é aqui, se é aqui. Eu acho que o mapa tá com a... Tô na orientação correta? Tô na orientação correta. Tô na orientação correta. E toma aqui seus 10GP, nossa, precisa notar que eu já fiz isso várias vezes, cara. Ele pega assim, morde, obrigado, obrigado pela colaboração. Até breve, dá uma piscadinha e ele desaparece. Tá ficando pessoal, hein? Tanto que fique mais barato pra gente. Eles deviam fazer um plano com ele, se eles falam uma quantia fixa mensal e pode convocar ele várias vezes. Tô que negociar. Aí já começa a virar a carteira de trabalho já. É, cara, aí ele tem que trabalhar isso. Imagina olhar mais de... Cara, imagina. Se ele trabalhar mais de três vezes por semana, aí ele tem que pegar isso, cara. Isso é um perigo. Então. Não tem problema, não. Vocês tem um advogado no grupo. Um advogado de Osmodeus. Os custos de sumonar o Wimp, a gente pode negociar, eu tenho que pagar. Se você quiser tirar aí uma quantia grande e não tem que pagar com isso nunca mais, sabe? Acabou. Você tem aí uns 100 chamadas dele. É pra sempre, praticamente. Jair, essa é uma ligação. Olá, quem é do inferno? Nós vamos ver se você tem um plano com o Wimp. Quem tá fazendo um upgrade para um plano com os cubos? Mas é barato, cara. SNS limitado, sabe? O alcance é vários planos, não é só o plano material. Tem vários planos se eu quiser, sabia, né? Você ainda ganha uma assinatura da revista Chifres. Ah, porra. Caudas. Caudas. Beleza. Tá bom. O que vocês farão então? Vocês sabem que é a Sudeste. Vamos pro Sul primeiro. Ok. Beleza. Vocês vão apenas passar pra lá e vão explorar o Sul. Só passar, imaginou, né? Eu quero chegar lá primeiro. Beleza. Então... Eu tô olhando o mapa pra descobrir pra onde é que eu tô indo. Beleza. Bem... Como vocês tem a Ranger com vocês, vocês não precisam fazer as roupas pra não se perderem. Tá? Então... Deixa eu só ver aqui. Eu não lembro quanto tempo dá pra andar na floresta. Movimentação. Então vocês tem que percorrer... Por dia vocês ficam por enquanto. Na floresta sem trilha, basicamente, né? Na trackless forest, vocês não é metade. Então, ao invés de vocês andarem... Vocês estão de pônei, né? Basicamente. Um cachorro chamado pônei dele. Então vocês andam... Vocês andam 16 milhas por dia, atualmente. Enquanto ele tá na floresta sem trilha. Então vocês, tipo, atravessam a floresta. Tá gelado. Vocês estão no inverno, né? Então... Vocês andam 16 milhas pra baixo. Debaixo de floresta. Você tem que, tipo, cortar caminho pelas árvores. Encontra um lugar onde os cavalos passem e tal. Não é trivial viajar por aqui. É bem difícil. Mas vocês andam um dia... E chegam aqui. Mais fácil que ir viajando pelo norte. Com certeza. Lá espera por semana essa quantidade aí. Ah... O dia seguinte tá passando... Tem um direboard digitando. Você viu? Aham. Um direboard digitando. Cara, tu falou que é um direboard. Ok. Vou tirar. Então eu não tô... O direboard prevê o clima, cara. Ah, agora eu vi. É... Dia 22 de Cortona. Está gelado. Vai variar, né? Inverno, né? Fazer o quê? Ah... Rola um dessen pra mim alguém aí. A chance de ter contratora aí pequena. Menos que vocês explorem o lugar mesmo. Tranquilo. Não aconteceu nada. Olha, eu não sei o que você queira pedir pro chat rolar. Eu tenho o botão aqui pronto. Ele tá na cor de merda aqui. Não, pode rolar. Pode rolar. Pode rolar. Só quando for uma coisa importante. Pode rolar. Não, filatória não é tão importante assim. Bem... Passou um dia. Vocês chegam aí na floresta. Andam durante lá suas 12 horas por dia. Param para descansar e se recuperar da viagem. Tá bastante frio. Vocês colocam aqueles casaquinhos nos cavalos e tal. Montam o acampamento. Acendeu uma fogueira. Estão aí esperando o próximo dia. A gente vai pro sudeste. Então você vai pra cá. É isso? É isso. Descongelar a carne e comer, cara. Começa. Cara, eu posso usar fogo do inferno pra fazer isso. Já vem temperadinha com enxofre. Cara, eu posso usar fogo do inferno pra fazer isso. Cães celestiais ao fogo do inferno, cara. Quão gourmet é isso? E no outro dia. É um dia bem mais quente. E vocês chegam atravessando o lugar. Vocês podem achar que estão perdidos. Porque faz dois dias que vocês estão basicamente andando aparentemente sem rumo no meio da floresta. Bastante fechado onde vocês estavam. Sem encontrar nada. Mas a Ranger disse que não. A gente tá no caminho certo. Fica tranquilo. Pode confiar. Eu sei o que eu tô fazendo. Fica tranquilo. Do repente a gente vai teleportar pro outro lado do mato. Hahahaha. Uma cutucada assim no Fakus. Fakus você tem certeza que... Que ela tá fazendo o serviço da direita? Eu também não tenho survival. Você tem? Eu também não. Tô tão fudido. O Dada que tá andando nas sombras por aí. É, esse aí pra mim. Só pra ver se vai ter mais legão aleatório. Não tem mais nada. Geza pequena, massa. Você resistiu? Tipo pequeno assim? Deu, resistiu. Beleza, agora eu vou pedir pro chat rolar um dado pra ver qual vai ser o encontro aleatório. Beleza? Agora o chat pode rolar um. Tanto faz certo ou baixo, portanto é um de 100. O que que a gente vai trucidar hoje? Eles tão nos murmúrios, né? Ah, o Spoke rolou 60 num alto. 60. Vai ser bacana. Beleza. Então, amortece. Basicamente. E vocês estão lá, tipo, se preparando pra dormir. Ou pelo menos pra descansar pro próximo dia de viagem. Como vai ser o acampamento de vocês? O mesmo que da última vez que eu gostaria de lembrar. O mesmo de sempre, com o alarme em volta, paralá lara lara timbo. Um hum... Acho que o Caio provavelmente não lembra, eu também. Também não. Se não me engano, você ficou com o primeiro Winopalx e eu e o Greeboly ficamos com o ultimo. Eu não lembro quem tava com você. É isso mesmo? Acho que era eu Geralmente o indivíduo barraca com o Leon É, eu acho que eu tava com o Gellius Sim Com o Dalek E quem sobrou com quem sobrou, é isso ai Acho que começava então Fawkes e Morkant, depois o Dalek e o Gellius E depois eu e o Grigori E a Melinda dorme em algum lugar que ninguém sabe, no espaço dimensional Ela dorme no saco mágico Ela fica no mesmo turno que... Deixa eu pensar Se ela não aparecer no combate, conta que ela nem acordou ainda Ela dormiu assim, a batalha inteira A questão é que provavelmente ela é uma das que tem Perception Sim, se espera Eu gostaria de dividir o grupo entre quem tem, sabe? Então tipo, eu sei que eu tenho Eu acho que ela ficava com a gente porque eu acho que nós somos os piores de Perception Também acho Quanto que você tem, Leon? Zero É Minto, eu tenho um Mentira, eu acho que eu tenho 11 cara, eu pei né Ah, foi o Po, verdade Eu tenho 5 Eu tenho 11 né, eu tenho 11 de Perception Dalek tem 16 se precisar Contar um pouco Contar um pouco quanto eu pensei então Então Eu tenho tanto quanto o Gregório Eu dividi a gente numa maneira sábia Parabéns Impressionante que nunca funciona A gente só importa contar com sua sabedoria, Max Tá nevando nesse negócio O mano aqui no grupo tem É eu, o Morcante, o Guerlis e o Ilion Ilion? Ilion não é humano, mais ou menos Sou humano É, ele é um humano tomado pelo demônio, uma coisinha Um pouco no rabo Beleza Então, primeiro turno Quem tá dormindo, fica lá nas barracas Quem tá acordado, fica lá nas barracas Eu tô acordado, né Não, você tá dormindo Posso dormir numa árvore Pode, tá frio Mas pode Põe a Melinda aqui com a gente Ué, festa na barraca, bora A outra barraca é de pó, né A outra barraca é de pó, né Caralho, Merinda Você espetou minha bunda com esse chifre Não fui eu Foi o Guelius Ou Eu vou contar pro Darlay aqui, hein Guelius Eu tenho cove de resistance Eu não sei se ajuda em alguma coisa Eu acho que ajuda, né Ah, não tá tão frio assim, então é de boa Se fosse um dia mais frio E alguém tomou dano Não, não foi dano Ah não Beleza Tem cove de resistance, mas foda-se Qual que é a área do alarme? Grigori A área do alarme Opa, essa é até uma coisa que eu vou ter que puxar aqui a magia pra gente descobrir Cadê É, alarme Vamos ver se eu coloquei direitinho no macro Tadadadada Duas horas por dia Ó, é bastante tempo, cara Uhum A alarme é uma boa, Magia Sim É, você só tem que fazer uma coisa quando você dá cache nessa porcaria Decidir se ele vai fazer barulho ou não E quem ele vai avisar? Quem ele vai avisar e qual é a palavra que você tem que pensar pra não ativar ele sem querer Hum Bom Avisar, avisar todo mundo, né Tadadadada Ah tá, a palavra que a pessoa tem que falar pra ela não atirar o alarme e passar na área, não é isso? Hum Ah A arrola sempre Ah Tom Tá Aviso sonoro Pode ser só mental também, não pode? Só que é só pra mim Pode É, se for mental é só pra você Sonoro mesmo Sonoro e mental é tudo Qual que é a palavra aleatória que a gente escolhe? Pode ser no chat, não sei. Galinha fada, não só sente sempre. Honodum apelou. E qual que é a área? Tô tentando achar área aqui. 20fts. 20fts por nível ou só 20fts? Não, só 20fts. 4 quadradinhos? Ah, vai ser um raio de 20fts, né? Então, deve fazer mais ou menos isso aqui, ó. Basicamente. Eu achei que vai ser melhor. Você colocou aonde exatamente? Aqui onde eu tô colocando? Ah, ok. Eu coloquei do jeito que cuba onde eu fique, né? Você colocou na sua barraca, então, basicamente. Beleza. Quem está acordado, rola Perception, por favor. Eu e o Morcante. Eu e o Morcante. Ah, tá. Tá bom. Eu não ouvi nada. Eu não ouvi nada. Tem uma certa... Eu posso dizer... Movimentação estranha... Nessas árvores em volta de vocês. Você vai lá se mexendo. Você faz um barulho estranho. Eu faço um sinal pro Morcante... Ficar em... Ficar em... Atenção. Alguma direção específica, cara? Olha, você tá aqui. Você provavelmente veio pra cá. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Ah, eu tô na lei errada. Pra cá. Pra onde? Ah, tá. Eu falo o infernal... Pro... Imprestável... E checar invisível. Beleza. Nesse momento que ele me alerta, eu venho pra cá e preparação. Tô só atento. Se algo saltar na sombra, algo leva. Beleza. O infernal vai pra lá invisível, certo? Uhum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah. Isso pode ser divertido. Rola a perception dele. Ah, eu rolo teoricamente a maior. Então... A minha é maior que a B. Uhum. Eita. 16. Então, ele vai aí observar o que tá acontecendo, né? Quando ele chega aí, ele basicamente passa por sobre uma pequena... Não fala? Teia de aranha que tem aí, que ele não percebe. Tava difícil de enxergar, ele não percebe. Quando ele faz isso, cara, começa a cair um monte de coisa em cima dele. Era uma armadilha que tava colocada aí. Começa a cair um monte de gravetos, folhas em cima dele, sabe? Tipo, desmorona em cima das coisas ali. Rola pra mim reflexos. Aliás, eu que rolo, é um ataque. Isso fez barulho? Isso ficou de vocês, com certeza. Tá. É um ataque, isso eu que rolo, peraí, não é reflexos dele. É... Acho que foi... Ah... Fala... 22, tá certo? Imagina o meu? Conta o CA. Tá, né? Eu ganho um turno? Não dá pra gente fazer nada. Você vai começar o combate agora, provavelmente, com isso. Ele toma dano, principalmente ele não toma nada porque tem RD, mas toma algum dano aí. Com os scrum buscando em cima dele. Ele tomou 4 de 6 de dano, tomou 16. Pode tirar a RD dele. E todo mundo que tá dormindo rola Perception pra acordar, e quem tá acordado pode rolar a iniciativa pra untar. Perception... Qual que é a docei? Você acordou, Dalek? Ah, tem mais 11. Perception é o que? Acho que eu acordei. E eu tô dormindo, provavelmente. O Leon dormiu. Grigory acordou, o Flyle acordou. Perception é o Perception. Perícia. Ok, tô chegando lá, calma aí. Ih, agora que eu percebi o cara da armadilha, ele viu o que tinha aqui. Eu acordei? Quanto você rolou? Eu não vi. 17 não, você continua dormindo. O DC é 10, isso é quando você tá dormindo você tem menos 10 na penalidade. Quando começou o combate aumenta, não se preocupa, mas por enquanto... Você tá dormindo. Bem... O... Imprestável viu alguma coisa aqui na frente. Em meio às trilhas de aranha. Uma criatura bizarra, cara. Parece uma espécie de aranha meio humanoide, sabe? E, junto com ela, uma aranha gigante. Nossa, eu nunca lutei contra um negócio desse em RPG. É realmente bizarro. Eu não lembro se eu lutei ou não. Ué, é um monstro clássico, ele deve ter lutado. Então... Bem, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? DALEC, você anota criaturas vindo da sua direção. Ah, eu tenho que rolar a iniciativa, né? Eu acordei. Pode rolar. Estou viajando aqui, desculpa. Elas chegam aqui... E começam a tocar um... E todos vocês acordam depois disso. Ok. Vou rolar a iniciativa, mas eu acho que só entro no próximo turno, né? Beleza. E... Essa criatura apenas anda no turno dela. Ela no turno de surpresa não pode fazer muita coisa. Mas é uma coisa que eu esqueci de fazer. Coisa falsa, velho. Ela só anda no turno dela, gastando surpresa. Esse cara aqui só anda e você vê uma aranha gigante em direção à barraca. E ela chega na barraca. E outra criatura vai andando até a barraca também. Sua vez, DALEC. Você acabou de acordar. Você deve estar em céu da árvore aí. Tá. Eu já levanto e já pulo lá pra baixo. Com ação de movimento de pular lá pra baixo eu puxo uma daga. Com a minha cauda, eu puxo a outra. E caio aqui... Ah... Aqui do lado da... Da criatura. Beleza. E você pulo da árvore e puxo uma daga com o seu rabo. E... Ainda tem uma ação de movimento, né? É uma ação de movimento só, que é ação de surpresa ainda. Ah, beleza. Beleza. Essa aranha aqui anda até vocês. Deixa eu ver aqui perto. E outra criatura se aproxima de vocês pela escuridão da noite. E vocês veem outro tercap aqui. Ele é o Dark of the Night. Morcante. Sua vez. Você tem uma ação só pra essa turma de surpresa. Ah, então... Uma ação padrão. Isso. Ou movimento, né? O que você preferir. Proteja nos homens. Eu... Protegei e mandei essa aranha pro chão. Ela tem oito patas. Imagina que é mais fácil derrubar. É mais difícil, na verdade. É mais fácil, porque é mais que um monstro acertar a perna. Hahahaha. Tem mais dois pra cada perna, na verdade. É mais difícil. É mais difícil derrubar alguém com trip. É mais difícil derrubar alguém com trip. Eu confio no bugizarme. Hahahaha. Eu duvido que você consiga, porque ela é fraca, mas... Toma, aranha. Toma. Cara, e você derruba uma aranha no chão. Hahahaha. Você passa o outro nela. Pela parede, veio gizarme e derrubou. É isso aí. E ela vai levar um ataque de graça também. Que oportunidade. Pode bater. Se você acerta, tá? A minha será baixinha. 14 de dano. Cara, você derruba a aranha, tomba a aranha e dá uma pancada forte nela, cara. Você quase esmagou a aranha. Eu coloquei uma havaiana. Hahahaha. Essa aranha tem o tamanho de um ser humano, mais ou menos, sabe? É bem grande. Tamanho de um cachorro grande. Não estou impressionado com essa aranha. Hahahaha. Fala demais, mas... Puta certo. E outra aranha surge da escuridão. Aqui. Eu rolei iniciativa? Eu coloquei aqui, cara. Não sei se você rolou. Eu acho que eu não rolei, cara. Beleza. Minha irmã aqui, eu nem senti um. Esse atercap aqui. Agora eu rolei. Morcante, e quanta sua cidade toque? Basicamente nula, esses giros. Deixa eu ver aqui. Defesa, minha cidade toque 14. Beleza. Cara, essa aranha aqui, ela gospe em você, Theia. Esse atercap aqui. Qual a atercap? Eu estou confuso. Isso aqui, ó. Não coloquei o número nele, mas eu esqueci de colocar. Ele gospe em você, sabe? Em volta de você. Ele te acerta. E... Você está meio preso, sabe? Com essas teias. Está em Tangled. Eu não posso andar, né? Você consegue andar. Só que você anda com metade do movimento e tal. É o luto melhor palhado. É o luto melhor palhado. E tem algumas penalidadeszinhas aí também. Sou marcar na sua ficha em Tangled. A gente perde um pouco de destreza e tal. Mas não dá demais. É que você não... Eu não conheço que essa fica direito. Onde eu posso colocar esse... Lá no Core, deve ter um lugar escondido que são os status, eu acho. Não sei como que chama. Deixa eu ver aqui. Stats. Lá no Core... Conditions. Está lá em cima. Set Conditions. Deve estar escondida. Está vendo? Está oculto. Como outros vão contar a sua bagaça, né? Só clicar nela. Online Conditions. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra você. Aí... Ah, sim. Maravilha, maravilha. Entangled. Entangled. Deve ter uns penalidadeszinhas aí. Nada demais. Vou colocar exausto aí. Exausto é forte. Exausto é triste. Beleza. Falck, sua vez. Você vê as aranhas chegando em volta de vocês. Se eu tacar fogo no Morquente, isso passa? Você pode destruir a web. A web é destruível. Sim. Ela tem um pouco de ponto de vida e tal. Beleza. Se for igual a web magia, você consegue tacar fogo no Morquente sim. Mas ele também pega fogo. Não é igual a magia, mas... Ah, tá. Consegue esfriar com fogo. Ela tem um ponto de vida. Tá bom. Começa a ser até errada. Bem, eu vou fazer uma... Então a primeira ação, que na verdade é o round de surpresa, né? Uhum. É um Fireball. Aonde? No Morquente. Não, eu não vou pegar esses dois aqui e o Imprestável Imune a Fogo. Beleza. Pô, acho que não. Por que você não pega os caras da sua esquerda, que estão inteiros ainda? Porque um, eu tenho certeza que eu vou matar uma criatura. É, porque a aranha vai levantar no próximo turno, aí eu pego ela. Você, Untangled, ainda tem direito a ataque de oportunidade? Tem, tem. Agora, Apple não tem. Entengo ou tem. Ah, beleza, então. Eu tô em combate, eu só não posso correr direito. E eu tenho uma oportunidade em destreza, mas... Pesa só. Tipo, eu queria disparar na barraca, pra falar a verdade, mas... Acabar com a festinha, que a gente não tá convidado. Tem uma barraca. Não, a questão é que... Tipo, se não fosse pelo Dalek, eu disparava naquela direção. Mas ele tá no meio dos inimigos. Beleza, você joga onde então? Aqui em cima? Mas o Dalek tem resistência a fogo. 5, né? Resistência não é imunidade. Ele tem evasão, cara. E você tá com a fogo ali. Ele tem duas adagas. Você fala assim... Ops! O save é 18, tá? Beleza, nenhuma das duas passou, acabei de rolar aqui. Qual que é o dano? Pode rolar. Deixa eu ver se isso aqui tá direitinho. Vamos lá. Fireball. 27 de dó. Cara, aí você joga uma bola de fogo ali e você queima totalmente a aranha. Tá totalmente morta, sabe? Chama o fogo do inferno ali. Você vê a aranha queimando... E a outra criatura, cara, ela fica muito machucada, mas ainda tá viva. Ela queima bastante. E cara, se tivesse alguém dormindo depois da bala de fogo acordou. Sabe? É meio difícil dormir com a bala de fogo. Melhor que alarme. O que o imprestável pode fazer? Tipo, ele só tomou dano ou ele tá entangled ou alguma coisa? Só tomou dano, só tomou dano. Beleza, então. Eu mando ele vir pra cá pra ver a putaria dentro da barraca. Beleza. Alguém não rolou na iniciativa? Todo mundo rolou na iniciativa? Todo mundo rolou, eu acho. Beleza. Grigori, você acabou de acordar. Você ouviu um alarme na sua cabeça. Aí você abriu assim um pouquinho o pano que cobre a entrada da cabana aí. E você vê bola de fogo e aranha. Uma perna de aranha voando assim. Deixa eu pegar na régua. Eu só enxergo... Eu enxergo tudo? Tem uns no meio aí, você deve enxergar quase tudo. Talvez seja um pouco de dinite em algum ponto, mas você deve estar chegando bem. Essa aqui eu sei então, beleza. Então tá bom, tá bom. Pior que o morcante tá lá embaixo, hein? Basteza? Tá bom. Tá, deixa eu soltar essa regrinha. E possa caminhar e conjurar alguma magia, né? Vou ver se tá tudo certo. Você está sem armadura e sem armas? Como você está, hein? Geminha e tal? Só não tô com o quê? Só não tô com uma armadura arcana e conjurada. O resto tá normal. Beleza. Então você pega uma arma e sai. É isso que você faz, então. Pega o meu arco e sai, basicamente. Então você pega o arco e o outro sai da cabana. Pelo frio que tá, e pelo frio que tá também, né? Tá, eu vejo as criaturas, tá? Que knowledge que é pra identificar? É dungeon ring. As aranhinhas eu acho que é... Acho que as aranhinhas eu acho que é nature ring. Mas o importante é dungeons. São as outras criaturas. Deixa eu ver. São aberrações. Tem mais outro de dungeon ring. Pô, acho que eu sei o que que é. Cara, são ethercaps. São umas criaturas que têm muita verdade com aranhas. Elas conseguem, tipo, praticamente se comunicar e controlar aranhas. E elas são conhecidas por seu veneno e sua capacidade de fazer armadilhas. Esse é nenhum elemento, né? Oi? Não tem resistência a nenhum elemento. Não. Nenhuma proteção específica. Beleza. Coloquei Bane na arma e fogo. Na minha e no meu arco. Beleza. Esse é ação o que? Swift? Não. Isso é padrão. Só isso que eu fiz nesse filme. Esse filme você pegou a arma e saiu, na verdade. Não sei se eu tenho que esperar. Sai. Pegou a arma e saiu. Você não tava dormindo com a arma abraçada, imagina eu. Tava pro seu lado, assim. Você pegou a arma e saiu. Eu tenho aquela java que eu posso guardar dentro. Ah, beleza. Essa java mágica. Beleza, então tudo bem. Eu acho que esse tempo não é bom ficar perto do Morcante. Chega. Chega aí na minha área de segurança. Beleza. Beleza. Fao, essa aqui que tá atrás de você, tenta te morder. Chega aí na minha área de segurança. Como assim? Como assim? Ah, que a descente é uma dessas coisas baixa, não é? Sim, mas como eu explico isso? Provavelmente ela bateu a cabeça em algum lugar. Assustou com o Dalek. Ela foi morder o Dalek que tinha uma árvore na frente, sabe? E o Dalek virou e ela falou, meu Deus, esse bicho tem chifre. Ela aprendeu a lutar com a Laracna, sabe? Que não conseguia acertar o Sun. Beleza. Ela passou, ela não tá inconsciente. Deceber a chica mesmo, mas ela perdeu o ataque dela. Isso foi meio bizarro. Beleza. A aranha. Deixa eu ver. Que é essa aqui. Cara, essa aranha aqui, basicamente, entra na caverna. Ah, na caverna. Na caverna. Uau. Deixa eu fazer uma coisa que eu não tinha feito aqui. É que eu vou colocar a tiazinha na iniciativa. E morde a tiazinha. Ai, caralho. Se ela morrer, a gente tá fodido, sabe disso, né? Nunca mais chega em casa. Se ela morrer, ela vai virar o zumbi rastreador, cara. A gente só vai sair da caverna, tipo, na flora, nível 12. Quando alguém ia poder ter teleporte. Nada. Fica tranquilo que a gente dá um jeito, cara. No nível 10 eu aprendo. No nível 10 eu aprendo. A gente vai ficar farmando o x10 até o nível 10, né? A gente vai ter teleporte, só que é, tipo, 8 quadrados. Cara, ela morde e injeta a veneno na Melinda, mas a Melinda resiste. Infimamente, o veneno. Vezes do Wither Cap. Aí eu tenho que pegar uma coisa que tá errado na ficha dele. Fica engraçado que ia ter um chifre desse tamanho. Não pode atacar com eles, né? Ela perde o equilíbrio de atacar com o chifre, cara. Difícil. Do Wither Cap. Que tá aqui em cima, né? Beleza, ele faz coisa parecida. Ele vem até você, Peppa, levanta a cabaninha. Capa da cabana. Capa da cabana e te morde, Peppa. Só faz isso porque não me conhece. Beleza. Te acertei. Foi 9 de dano e rola Flutitude. Não são minhas palavras favoritas. E ele injeta, vai dando em você, cara. Mas, cara... Olha, Peppa, por algum motivo você tem mais dois contra a Poison. Pois é. Deve ser a linhagem dele. É, é por causa do Inferno Bloodline. Sua vez, Peppa. Coisa randômica. Uhum. Vai morder ele de volta? Adoraria, mas não. Eu vou... Já que ele tá tão perto assim, eu vou castar... Fireball. Eu vou castar defensivamente Vanish e vou desaparecer aqui rapidão. Beleza, então... Ele vai deixar as roupas dele macias. Não, brancas. Brancas, sim. Tá com o jogo na defensiva aí. Uhum. O bagulho tira tanta mancha que ele fica invisível. Uhum. Tranquilo. Então você, com o juro agachado mesmo, Vanish desaparece. Tipo... E aí você se levanta e sai andando. É. Tum turum, tum turum. Tão jeito, cabelo, sai andando, né? Não é. E fica cantando, né? Se o cara vai ter gostei lá. Sua vez da, é que tem uma... Que atua na sua frente. Se eu vier pra cá, eu sou considerado flankeando com galhos ou não? Se você vier pra... Sim, eu considero flankeando com galhos. Pra cá, ó. Criatura é small. Ah, tá. Small não, é medium. Não, é porque o cara que fez esse token de token, ele fez uma criatura... Cara... Ridículo o tamanho da criatura. Eu teria que pegar o token, exportar, tirar, cortar o espaço em branco pra usar. Então eu deixo ela maior. Mas ela tá aqui, ó. Entendi. Tá, eu só venho pra cá então e... Ah... Você vai rolar acrobatics ou...? Não, eu não passo. Aqui pego ela ou não? Não sei. Não, tem que ser mais um passo. Ela tá só no quadrado aqui, ó. Ah, tá. Parece só 5x5. Ah, tem alguma coisa de cover por aqui? Não, né? Tem uma arvore aí, tá, hein? Tem muita de cover aí. Tá, então eu só passo por aqui e... Com ação de movimento eu entro em stealth. Vem pra cá e ataco. Beleza, hein. Então se vocês curam atrás da árvore, rola stealth a gente. Tem alguma coisa de perceber? Deixa eu verificar. 5x5. Não sei se tem 8 olhos e um cinto da aranha. É. Ahn... Tem algum tipo de cinto de especial? Não, tem não. Tem não. Tranquilamente. Talvez se ela tivesse na teia dela, né? Talvez na teia dela. Cara, você entra na teia da árvore, desaparece. Ela fica olhando assim, onde está, onde está? E você chega aí atrás. Eu ataco. É assim, né? Um mais dois do flank. Aí o dano foi... 27. É isso? Cara, e você esfaqueia a aranha. Você chega aí e enfia a adaga na cabeça dela, ela já para de se mexer. Basicamente com uma adaga ele deu o mesmo dano que eu dei na fireball. Exato. Imagina quando eu der 4 ataques e uma mordida. Não. Adaga, mas uma adaga bem enfiada. Ah, ele enfia a adaga literalmente na boca da aranha. Cérebro. Cérebro da aranha, né? Beleza, essa aranha que está aqui no chão, ela vai tentar se levantar. Vai não. Não. Pode bater. Eu não deixo. Tem uma pergunta, isso aqui são dois Ether Caps? Ou uma aranha e um Ether Cap? Ah, aonde? Só tem um aqui, eu acho. Tem um aí. Tem um só que você tá vendo, é o nome do de cima. Ah, pode ser. Essa é a barra de vida do Gales então, né? Estou viajando. É, eu acho que sim. Essa é a aranha que começa a se levantar assim. Isso, o arcante já pega a adaga, a lança e enfia na aranha. Ela já morre. Um chinelo com lança, uma chinelança. A Melinda pega o arco e se levanta. E anda pra cá. Graças. E aponta pra ter Cap ali na frente, mas acabou o turno dela. Galeus? Ahn... Ahn... Deixa eu pensar. É, imagina que você esteja na armadura. Eu tô sem armadura? Imagino que sim. Você não dá ruim de full plate. Então eu tenho que colocar full plate. Nossa, vai demorar tipo a batalha inteira. Tem magia que fazia um turno, tá? Se você tem essa magia de parada. É útil. Eu vou atacar o cara que tá na minha frente então. Beleza. Então você pega a espada e vai engatinhando até ele. Engatinhando? Não, já tá. Beleza. Então você pega a espada e chega até ele basicamente. Eu não consigo atacar de pé? Não, porque você pegou a espada e levantou basicamente. Entendeu? Entendeu? Pelo menos que você durma abraçado com a espada também. Ou durma de pé, abraçado com a espada. Durma de pé, abraçado com a espada e de armadura. A armadura que dá sustentação pro seu dormir de pé, né? Exato. Então você pega a espada e vai em direção a ele. Beleza. Veja essa criatura aqui, esse entercap. Ele tá vivo, com pouquíssima vida mais vivo ainda. Depois que ele viu o que o Max fez, ele olha pra você, Fawkes. E vai correr na nossa direção. Capote de graça do caminho, né? É, ele caiu hoje. Ou não, não sei. Perto ao serviço. Morrgante. É... Acho que eu não posso fazer que ela não saiu da área ameaçada. Ela entrou. Ele acabou de chegar. Acabou de chegar. É. E... Ele te dá uma mordida, Fawkes. 22, pega? Eu não lembro quanto eu saio. Não. 29. Então ele... Nossa, caralho. Ele enfia os dentes no seu escudo. Você vê pingando um pouco de veneno no escudo. Mais nada, cara. Nesses 29, quanto é a ombreira? 27. Pelo menos uns 15. Esse aqui morreu. Morrgante, sua vez. Ok. Vamos lá. Vamos proteger a equipe. Eu vou usar a minha habilidade, que é o MSA em dois pontos, mas aumenta meu range em um... Que é o launch. Vai ficar assim o resto do turno. Assim eu posso proteger o frango do Fawkes. E eu vou... Se você quiser, ou... Morrgante? Eu mato esse Etercap, que se quiser ir lá pra cima dos outros pra ajudar eles. Tem um ali embaixo que eu não tô de olho. Mas... Acho que o pessoal ali em cima me ajuda, né? Então... Eu... Sigo o conselho tático. E eu vou fazer o clássico de derrubar um cara na frente do Gellius. Porque é o... Todo combate tem que ter isso. Beleza. Você vai chegando aí e vá atingir a sua lança nos pés do Etercap. Como eu não ataquei aquele, eu não usei minha habilidade de launch, beleza? Beleza. O que eu vou fazer, mano? Vou usar Power Attack, por que não? 25. Alcance. Power Chinelo. Ahn... Tá contando a penalidade do Power Attack aí já? Imagino que não. Não faço ideia, cara. Eu acho que você... Imagino que não. Não faço ideia. Antes que você tenha feito o negócio. Eu acho que você errou. Minha CMD é 18. Tem menos 2 aí. Menos 3. Menos 3, né? Na verdade. O nível que você tá já. Então... Primeiro triplo que eu erro. Bota uma cruz de ferro. Você pega a arma, bate no pé do bicho e o bicho pula assim. Eu vi o que você fez com a minha aranha! Eu venho pegar. Que nem o que eles falam? Caramba, boa pergunta. Eles falam alguma coisa assim. Espera aí. Um instante gente. Eles falam o comum. Eles falam o comum. Esse Enter Cap chega até aqui em você. Falx. Vai andando pra você. Se eu vier pra cá eu tô flanqueando com o Morcante. Tá. Eu faço a mesma coisa com o Morcante. Ele dá um passo pra cá e te morde também, Falx. Então as aranhas tentam te morder com tudo que elas têm. E a 24 porque tá flanqueando agora, né? Mas é 24. Por causa do flanqueando. Não tem muita diferença não. Então cara, você tá vendo essas criaturas... Pessoas relativamente grandes, parecem humanos mais ou menos, sabe? Com aquelas bloquinhas te mordendo assim na sua armadura. Você vê os dentinhos cravados na sua armadura. Se você quiser já. Casca grossa. Sua vez. Tough guy. Falx. Coisa chata, né? A pessoa fica aqui... Primeira coisa, eu quero dar uma olhada pra trás. Tá todo mundo, viu? Todo mundo inteiro, eu acho. A única pessoa que tomou o dano foi o Willion e a Melinda, mas é pouquinho, sabe? O Willion eu acho que eu não tô nem vendo ainda. É verdade. O Willion você não vê. Você não apareceu? Você acha que as aranhas sequestraram o Willion? Isso acontece com muita frequência. Toda vez que são sequestrados, toda vez que tem combat de noite. Beleza. Eu vou sacar minha arma com uma move action. Fazer uma coisa que eu não faço com frequência que é bater. Eu não tô com paciência pra castar magia aqui. Você saca a sua massa. 23, pega. Pega. E você mata o Ethercap. Dá uma pancada na cabeça dele com a sua massa. Meio que desloca a mandíbula dele e ele cai pra trás, inconsciente. Faz tanto tempo que eu não uso essa massa que eu nem sabia se eu sabia usar ela ainda. E eu termino com um passo de ajuste aqui pra impedir que eles venham passando o Grigori. Só pra dar um cover pra mim. Beleza. Eu tô entrando na sua frente? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas não tem problema não, eu tenho talento pra isso. Ah, então foda-se. Suave isso. Grigori. Grigori. Ah, a amiguinha tem uma flechada gostosa, né? Esse aqui de baixo. Tá mais que tá com o Bane e tudo mais? Né? Eu acho que é esse macro que eu uso quando não tô com o Ace. Vamos ver se tá certo. Crítico ainda pra cima. Ah, se sobrar ataque, vai na de trás. Não tem nada a pra cima. Tá certo o dano do crítico aí? Aqui tá... Que é x3, né? Não sei se tá certo. Oh, muito mal. É possível também. Eu acho que só tem um dado rolado ali. Só tem um D8 rolado. D8 rodado, é. Ainda tem que rolar os 3D6, tá? Acho que ele explodiu. Cê matou, cê matou. É. Pra menos saco o crítico. Pra menos saco o crítico que cê matou elas. Então os outros dois ataques eu posso dar no Ether Cap ali de cima? Pode, pode. Beleza, agora eu preciso desmulgar minha barra aqui. Pera aí. Beleza. Então cê dá um tiro... Um tiro atravessa a cabeça do Ether Cap. A flecha passa, bate na árvore e a cabeça meio que explode com o seu dano de Bane, sabe? Puff. 3D6? Ué? 3 ataques. 3D6 por quê? É 2 do Bane e 1 do flamejante. Certo. Bane é 2 D6, ué? 1 D6 Bane. Bane é 2, eu acho. Bane é 2 D6 mais 1 D6 do flamejante que eu coloquei. Bane é 2 D6 e Bane é forte. Beleza, deixa eu ver se cê pegou os 2 ataques. Mais 2 pra acertar. Mais 2 pra acertar também. Isso é Bane lindo, cara. Cê pegou tudo. Cê passa e matou outro Ether Cap também. Deixa eu verificar aqui. É bem possível que cê tem explodido ele também. Cê matou os 2 Ether Caps. Cara, aí tipo... Puff. Uma flecha, espalha a cabeça de um. Puff. Cê vira pro outro. Cê tira duas flechas. Tchuf, tchuf. E ele também desaparece. Esse Ether Cap qualquer. Eu que tá vivo ainda, né? Que ele é em cima lá no Forever Alone. Ele vem até você, Dalek. E te morde. Cês bichos são burros? 22 te pega? 23, eu sou. Então, ele chegou e... Isso é 32, né? Eu acho que a terceira é 4-ataques que é 32 aqui. Ele chega e te morde. E você pula pro lado e esquiva. Vez da aranha gigante que já morreu. Ether Cap que já morreu. E Leon que tá vivo. Sua vez é Leon. Eu vou vir aqui pra cima. Eu vou fazer duas mãos de tirinho assim pra Ether Cap que tá vivo. Mas eu vou lembrar que eu tô invisível e nada disso canta. E o outro rabo dos lábios quente nele. Squat em Ray. Beleza, acertou os dois ataques, ainda mais que eu estou cego. 25 de dano. 25 de dano. E você joga duas labirinhas de fogo no Ether Cap. Surpresa. Aparece o filhinho lá. Ui, meu chapa. Ui, meu chapa. Dalek, sua vez. Arruma o Ether Cap do seu lado. Queimado. Fui ataque e mordo. Nossa. Chablau. Chablau. Prezer o ódio no Dalek. Você deixa de sangue dele. Por que você não morde primeiro só pra... Como é que ele morre com a mordida? Que não é divertido. Não é divertido matar na mordida? Não. E vocês veem o Dalek canibalizar o outro Ter Cap, sabe? Tipo, enche ele de facada e tudo quanto é lado e morde ele e arranca um pedaço. Tá o Dalek grudado com um dente na cabeça dele. Ainda bem que eu não vi isso porque eu tô atrás da barraca. Eu só ouvi o bicho gritando lá. Uma vez o dia foi salvo. Aparentemente nada mais se move na floresta. Todos os inimigos morreram. Agora a gente tem linha pra fogueira, gente. Eu tô surpreso que nós fomos vítimas de uma criatura que faz armadilha quando dormimos, sabe? A gente é muito azarado. A gente caindo na armadilha dormindo, gente. É meu turno, né? Na armadilha foi emprestado. Ainda não é meu turno, né? Vou voltar pra dormir. A gente falou pra vocês aí. Vocês vêm pra bagunça. Eu e o Morcante a gente dá cabo dos corpos. E o próximo turno eu já pode entrar. Chegou na minha cabana aqui. E o resto da noite foi tranquila. Vindo que ela tá fora da barraca. Beleza. E vocês continuam a viagem de vocês. Vocês estão aqui na entradinha do local. Vocês querem fazer o que exatamente? Querem entrar na estrada? Qual é o objetivo? Seu objetivo falso exatamente. Ah. Aqui já conta como local? Já é um local dos lados da... Não, com esses sucos. Então a gente começa investigando esse aqui. Beleza. Uma coisa. Beleza. Beleza. Então, ó. Vocês estão investigando aqui. Investigar aqui. Dembrar quatro dias, se eu não me engano, tá? Então passa assim. A gente vai investigar acho que só metade deles, não? É só no... Investiga tudo. Então tá. E vocês investigam essa área aqui. Pra revelar o que diabos tem aqui. Certo? Cara, enquanto vocês estão investigando, investigando, investigando. Aí, quando vocês estão mais ou menos próximo da estrada. Vocês veem o que parece ser um pequeno grupo de homens em direção de vocês. Trazendo uma pequena... Uma pequena carroça com eles. Stealth. Tô à vista não. É. Vamo ver que porra é essa. Tá de dia ou tá de noite? Tá de dia. Às vezes ele tem uma vaca de duas cabeças. Isso não é fallout, cara. Pra mim. Dada que tá nem stealth em direção a carroça. Beleza. Estou posicionando vocês aqui no mapa. Pensando se eu vou lá de stealth, se eu fico de boas aqui. Podem se posicionar como vocês quiserem. Tipo, desse lado aqui. Vocês estão vindo do lado oposto. Esse lado aqui é igual a qual. Esse lado aqui é igual a qual. Aqui esse daqui, ó. A esquerda. Tipo, eu tô sempre um pouco a frente em stealth, tá? Só pra... Beleza. Cavalão aqui. Cachorro. 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 De furtividade até hoje eu não usei, cara. Beleza. A menina tem cavalo também. Acho que tem, né? Não lembro. Tinha um cavalo sobrando lá na frente. É. Então é o dela. Bom, agora ela tem, né? No Dalek. Dito que eu jogo no Dalek, né? Básicamente. Ué, o Gale. Pera, é? É, o Gale sem cavalo. Bota o Gale no... Não tem cavalo ali. Opa, pronto. Vou fazer o milagre da multiplicação dos cavalos, peraí. Eu já tenho cavalo demais, hein? Todo mundo, né? Ah não, falta um pro Fawkes. E, ahn... Você vê então lá os quatro homens se aproximando. Deixa eu colocar eles aqui no mapa. Ahn... Cadê, cadê, cadê? Caramba, muita gente. Tá de dia? Tá de noite? Tá de dia. Ah, meio-dia, sabe? Eles devem estar usando a estrada. Eles são árabes? Eles estão usando as roupas para se proteger, mas pode ser do frio simplesmente, porque tá frio pra caralho. Beleza. Então eles estão usando roupas para se proteger do frio. Eles também devem estar usando coisas assim, pra falar a verdade. Eu perguntei mais pelo cimitar. Sim, eles estão com os cimitarros na cintura, isso dá pra ver bem claro, sabe? E eles estão precisando de vocês. Vocês vão fazer alguma coisa? Eu vou esperar? Qual que é a ideia de vocês? Eles estão vindo com a carroça ou eles abandonaram a carroça e vieram só eles? Eles estão vindo com a carroça, sabe? Tem tipo, dois cavalos na frente puxando a carroça e a carroça vindo atrás. Eu chamo o Galeos pra vir comigo. Ok. Alto lá, viajantes. Aqui é a Receita Federal. Ó, não. Ficamos em Curitiba. Pra sempre. Eu tenho um funcionário dos Correios aqui comigo. Eu? É você. Não é verdade, mano. Passava essa carroça, hein, cara. Pegando tanto corpo de monstros. Eu consigo ir em stealth pra debaixo da carroça? A gente precisa pra tentar. Pernos traídos. Aí a gente vem até você. Olá? Olá, bom dia. Eu sou um servo de Osmodeus. Um agente de Vossa Suprema Majestade. Blá, 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 blá. Quem são vocês? O que fazem aqui? Somos cobradores de pedágio. Ambulante. Que coincidência. Eu vou até vindo pra cá como que ele quer nada, cara. Cadê os documentos? Ele apenas dá um guisinho pra você, assim. E mostra no... No peito dele tem um colar, assim, sabe? Ele te levanta um pouco a mão e vocês veem... O colar dele com esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui. Calma, calma, calma. O ansiedade. Basicamente, é um medalhão que mostra uma coroa partida ao meio por um raio. O que é isso? Bem, tirando o grande spoiler do título do bagulho... É isso que eu ia falar, cara. Algum de vocês está no local pra saber o que é isso? Deixa eu ver se eu comprei. Ah, local, tá. Estou escondido sabendo tudo, Rafael. Estou escondido, mas eu sei tudo. Eu estou escondido, mas eu sei tudo. Cara, por mim eu estava lá no meio da carroça já. Rola stealth. Tá bom. Não, não, você consegue. Eles estão ocupados olhando aqui o Falco aí. Local não tem, não. Pode ser knowledge nobility? 38 com... Tranquilo, pode ir pra lá. Pode ir pra lá. Pode rolar no local. Eu estou lá sentado do lado do cara. Tá dentro da carroça? É um negócio difícil. Tem que ficar fora. Eu não posso ficar rolando o Hellcat stealth o tempo todo? Ah, beleza. Beleza, você está aí. 48, ele está debaixo das pernas do cara. O cara não viu. De local ninguém tem? Todo mundo pode rolar, tá? Tem, tem sim. Eu estava rolando stealth. Ah, local todo mundo pode rolar? Pode. Um DC baixo, pode. É, eu com certeza não sei. O que ele não sabe? 26, meu. Eu acho que eu tenho. Calma aí. Meio morcante também. O que ele não sabe? Posso ter ideia. No mesmo barco, cara. Eu sou 6 sobre lanças. Falx, você sabe que esse é o símbolo de um criminoso local procurado aqui. Você não sabe exatamente qual deles é, mas tipo, é um símbolo de um criminoso local. Dá um 26, meu, tá? Só pra fazer. Você sabe qual que é, Falça. É o príncipe Fajuto. É o símbolo dele. Cara, o que ele tem na carroça? Cara... Tem... Você chega na carroça, dá uma examinada aí. Tem o que parece ser dinheiro, pedras preciosas. Algumas coisas que eles devem ter cobrado de pedágio, sabe? Tá desaparecendo. Sabe que ele só precisa de um cara vivo, né? Uhum. E como vocês parecem que não reconhecem o símbolo, né? Ele fala... Trabalhamos para o príncipe que ordena essas regiões. Estamos correndo de poços pra ele. Essa região é sob proteção dele. Paguem e podem seguir, sem nenhum problema. Matem todos eles. Eles realmente não conhecem esse motivo, né? Desculpa, não. Matem três. Eu preciso de um vivo. Beleza. Matem a maioria deles. Pô, cadê a frase clássica, cara? Vamos pagar com sangue. Cara, e tem rolagem de... Mas ele tem que perguntar, porque trouxe prata? E você falou, não? Você age no filme de surpresa, Falça. Com certeza. Tipo, basicamente... O Agent distraiu ali, olha. Passou uma vespa. Eles falam intimidante, basicamente, contra vocês. Só que, tipo, falhou... Desenvolvente. Afinal de contas... Eles reconheceram o símbolo. Então eles reconheceram o símbolo, cara. Tipo, ele já atacaram realites antes, isso é verdade. Tanto é que a ordem do seu Knight caça eles, né? Mas, tipo... Beleza. Tudo não rolou já? Bem, Falça, você tem uma surpresa, pode agir. Beleza. Ataca o cara que está na minha frente. Beleza. Você esfaqueia ele. Enfia a daga na façadeira. Ele grita... Tem um aqui atrás! Eles são mágicos! Ele teleportou aqui pra trás! Só virou ele assim de tédio. Começa pra valer, só vem de novo. Esse madeiro aqui... Tá, eu... Tipo... De novo, ataque. Se for ataque nele e se ele... Cair no primeiro eu ando depois. Eu acho que eu rolei. E você mata ele com seu próximo ataque. Então você enfia a daga nele. Ele grita... Ah! Tem alguém aqui! Você enfia mais a daga... E ele grita e jorra sangue e ele para de se mexer e falar. Beleza. Eu... Eu ando até isso daqui. Beleza. Beleza. Beleza do cara aqui atrás. Cara, você está aqui atrás. Ele sempre te vira para você. Com a cimitarra dele. E te ataca. Faz um corte assim no lateral. 17, cara. Você abaixa a cabeça e passa por cima da sua cabeça. Ghelius, sua vez. Eu consigo sair correndo e atacar o cara que está na minha frente, né? Pode, vai dar um charge nele. A vontade. Um pequeno cálculo aqui. Vamos lembrar. Ghelius atualmente ignora penalidade armadura no movimento. Ghelius é o maior motivo. Tu, tu... Chuchu, motherfucker. E você chega aí e faz um corte na espada com ele. Você faz um corte bonito, né? No peito dele, mas ele aparentemente é resistente. Não foi tão... Não foi tão terrível o seu golpe assim. Você já enfrentaram bandidos antes, Ghelius. Você já abatou bastante bandidos antes. Você nunca viu um bandido que levou uma espada no peito e continua lutando depois. Esses caras parecem ser fortes. Kai, só pra uma pergunta. Quando eu me movi pra cá, na ação de movimento, depois de ter atacado, eu posso tentar a gente self? Ahn... Com o quê? Com o batulho do... Pode, pode sim. Tá, foi o que eu fiz. Tipo, eles sabem que você está aí. Uhum. Mas, tipo, você está stealth. Basicamente. Ahn... Peraí, cadê? Esse aqui já morreu. Melinda. A Melinda vem pra cá. Pega um flanco e atira flechas no cara ali na frente. Do Ghelius. E a Melinda está querendo tirar críticos negativos. Caramba, Melinda. Não faça isso. Eita não, carai. A Melinda... Ela se deu um crítico. Se deu um crítico negativo. Não faça o meu ponto. Não faça o meu fone. Ataque durante a live. Ela sentou o Gregor. Foi eu mesmo, já sabia que isso ia acontecer. Não, não. A cesta... O animal aliado ou montaria. Ah, então é o cavalo. É, esse cavalo aqui. Acho que é esse cavalo aqui que faz sentido. Pronto. Pra tirar pra trás é demais. É. Os dois faz sentido, cara. Então... Ahn... Vamo lá. Tô falando, cara. Esse deck de fumble faz a gente parecer tão incompetente. 13 pega o seu cavalo? Eu sei lá. Não pega. Acertei o cavalo, mas o cavalo pulou pra trás e esquiva do golpe. Acho que a gente não tava preparado. Sua vez, Gafalcos. O cavalo está agitado e com medo. Aparentemente as pessoas querem fazer dele linguiça. Eu desmontei só. Ahahahah. Fazer linguiça de cavalo. Fazer linguiça de cavalo. Eu aponto pras pessoas. Eu quero aquele vivo. Hold Person. Pelo visto eu não vou conseguir atacar ninguém hoje. Não é mais fácil você dar Hold Person com nada. 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 Eu não disse nada. E ele paralisa. E ele paralisa. Grigori, sua vez. Eu só fazer uns cálculos mentais aqui igual a Nazaré, cara. Pera aí. Tá. Pra diagonal, tá? Quis cagar ali. Me beleza. Tá bom. Tá bom. É... Vou dar uns tirinhos na nossa amiga. Eu acertei o primeiro e o último. O do meio se acerrou. Mas você causou aí uns... 21 de dano no cara. O do meio se acerrou. Caramba, dócil. Caramba, dócil. Ele tá meio machucado. Ainda vivo, mas dá machucado. Orcante, sua vez. Cavalo anda quanto mesmo? Cavalo anda... Cara, bastante. Acho que só é um cinquenta. Deixa eu sair do seu caminho primeiro. Ah, no cinquenta. Então... Eu vou andar ao dobro. Pra ficar nesta área aqui. Beleza De modo que se qualquer um deles sair da carroça Dá uma porrada Beleza Eu posso fazer uma pergunta, Mercante Você não quer dar uma investida montada e matar o que tá na frente do Gellius? Aí ele tem que fazer um touch ride Difícil Eu não sou muito bom cavalo Gaias, cavalo da de guerra Ah, entendo Ele tem que fazer um ataque Ele só tá dando um cavalo, dá um cavalo de boa, sabe Não tem tantos problemas, isso que ele não ataque Tipo, o povo batalhando E passa o Mercante trotando com o cavalinho Aquele trote de parada marcial, né Cavalo passa dançando Não, eu ainda tenho que sair do caminho dele pra ele passar Eu fiz igual o Link Dei cenoura e fui embora E Este Bandoleiro aqui ataca você Gellius Com a cimitarra dele Você levanta o escudo e bloqueia o golpe Sem muita dificuldade Esse cara que tá vivo aqui ainda Não sabe que o Dalek tá aqui, né O Dalek tá invisível É, ele sabe, ele só não sabe exatamente onde eu tô E... Deixa eu ver o que ele faz Deixa eu pensar Deixa eu pensar Cara, ele vai pular a gente na direção, Mercante Tá com vontade do Dalek e seu Ele vai cair no chão, safado De cara Pode matar os dois Pode matar os dois Pode matar os dois E o Dalek enfia A... 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 A daga A daga dele no bicho Bicho toma muito dano Cai no chão Ele tá essencial e sem ataque de oportunidade E por dar um trip sem ataque de oportunidade? Os dois ainda, não tem? Sim Nossa, tem outro Beleza Pesta Pega o segundo aí Não, não me pega no que é crítico Ah... Pode nem um ataque Tá, pega o segundo aí Pronto É, cara Eu nem ataco Tipo, o tempo que eu gastava os trips com isso O Dalek vai matar o cara Você derruba o cara Tipo, ele cai no chão O Dalek pula em cima dele com a daga E enfia nas costas dele E vai enfiando assim Cortando as costas dele com tudo Jorrando o sangue Enquanto isso, o coleguinha paralisado apenas olha com o olho assim Só o olho que ele consegue mexer São ninjas Sua vez, Elion Eu vou fazendo uma coisa que eu fiz no último dia Eu vou vim Ah, tá vindo um cavalo extra Eu vou vim com o cavalo até aqui Olhar pro brother machucado aí Espartum aí no brother machucado Isso é torro, cara Ponto de dedo pra lá Queima ele, Diva Grita de dor Enquanto vira um churrasco Bem passado Acho que você quebrou minhas flashs, cara Quebrou minhas flashs, cara As lajas do Grigori viram churrasco Agora elas estão dando de fogo também E estão todos vocês aí O cara paralisado Eu volto pra carroça, eu tô contando o loot Ó, tem mais ou menos aí Uns 600 GPs em pedras preciosas, joias menores Dinheiro mesmo Que eles cobram de viajantes aqui Alguém tem uma algema aí? Malgema não é uma ferramenta, né, Caio? Não Quem tem uma algema é o Gellius, cara Ah, acho que eu não ando com isso não, hein? Você começa com uma dessa no seu loot No seu dinheiro no seu item inicial É sério Você começa com uma algema Então, tô aí, algema Onde você sabe usar, né? Se eles não ganhem muito willpower Eu posso sempre deixar ele um pouquinho mais amigável Ah Não, as duas coisas Beleza, bem Gellius, pergunta pra ele onde tá o príncipe Fajuto Desarmem ele, etc Falando em desarmar, eles tem algum equipamento Monster Worker? Alguma coisa que valha alguma coisa? Tem sim, a gente passa a utilizar Gellius é o Bad Cop e Leon é o Good Cop, vai lá Eu vou levar um corpo Uhuuu Toma aqui uma cabeça Eu vou levar um corpo inteiro Assim E E vou fazer Ah, eu vou Você faz intimidate É, mas tinha aquele outro Tinha aquela Tinha aquela Tipo, não Nem intimidate Aquele que você dá um intimidate Mas faz alguma coisa Que deixa mais forte o intimidate Dazzling Display? Isso mesmo Você só vai pegar todos os inimigos da área Mas, é Então Então eu vou fazer isso Beleza Então você faz basicamente Uma Demonstração De proeza marcial Com a sua espada Assim, sabe Eu ia com o bridoso você Eu ia cortar os braços Do amiguinho morto dele Assim E chegar na cara dele E o cadáver do cara Cara Eu ia bater nele Com o braço do cadáver Ele tá Bastante impressionado Rola sua Intimidate Eu dou um tapa Na cara dele Com o cadáver Com o braço do cadáver Eu não sou Psicopata Não sei lá Pode rolar Intimidate Ah, eu não tô achando Quer dizer Eu tô achando Mas eu não tô achando Aqui, achei Rolou Eu não vi Calma Rolou E cara Ele tá tremendo, sabe Ele tá Bem tremendo O que que é que é Perguntado Só se você não encontrou nada Cara Você sou um milhão Cara E bateu na cara dele Com a mão de um cadáver Exato O Falco O que que é pra perguntar Da onde ele vem Pra onde ele vai Quem ele serve Onde ele se esconde O que que você serve Eu tenho um contrato De exclusividade Com o Príncipe Fajuto Mas podemos negociar Um contrato Você sabe O Príncipe Fajuto Ele deveria ser O Príncipe de verdade Pra ele, não? É, sim Sim Ele é apenas um mentiroso Que disse ser um príncipe Mas ele não é Vocês, por outro lado São muito Muito Proficientes Em Canificina Você não quer levar ele A gente Dá mais um tapa Por favor Mas é claro Que eu levou vocês até lá Se vocês me deixarem Embora É claro Ou me contratarem O que for melhor pra vocês Eu vou te contratar Pra dar uns tapas Em você Quando eu estiver estressado E dá mais um tapa Nesse com o braço Ele tá sempre estressado Eu com certeza Indico pra vocês Onde é Sem problema nenhum Se me deixarem Embora Um chão Melinda Pra Conversem aí Eu quero saber Onde isso fica Onde fica Ele explica Vocês seguem Aqui na direção Sudeste Durante tantas Milhas Aí você vira Numa árvore Assim, assim Assado E no final Ele fala O mais importante O esconderijo Fica Uma colina Um barranco De uma colina A entrada É basicamente Uma pequena Antiga árvore Oca Tem um túnel Debaixo dessa árvore Que leva pro esconderijo É por lá que entramos Você consegue encontrar Marcas de grama Fácil pela região Pra conseguir chegar até lá Ok, armadilhas Existem Algumas armadilhas Lá sim Eu não sei dizer quais Exatamente Mas todo dia Eles mudam Mas você sempre tem Algumas coisas Lá sim Quantos homens Existem Cerca de 20 pessoas Que servem O príncipe Fajute Nessas florestas Nem todos Estão na Sonderijo Alguns deles Estão vagando Por aí Cobrando pedágio De viajantes Como fazíamos Agora Todos eles São tão incompetentes Quanto vocês Sim Somos bastante competentes Ele gole o orgulho Pra falar Sabe Algum conjurador Entre eles O príncipe O príncipe Fajuto É um terrível Conjurador Capaz de Moldar O mundo A sua volta Com apenas O seu desejo Eu dou uma olhada Assim pro Grigori Tipo Hein? Que porra é essa? Parece Seria uma pessoa Estúpida Descrevendo um Feiticeiro Basicamente É Tem cara De ilusão Esse tipo De magia Mais alguma coisa Imposigante Que eu devo saber Existe Existe Um Um terrível Fera Escondida Numa caverna Do lado Um terrível Urso Um urso Atroz E quem que não matou Um desses? A gente matou Um Ober Eu acho Eu acho A gente matou Ober Nessa campanha Beleza Atroz A gente matou Lobo Só Eu acho Eu tenho quase Certeza De ter visto Os científicos Alguma entrada Secreta Pro lugar Que eu devo saber Apenas essa entrada É uma entrada secreta É um túnel debaixo De uma encosta De uma montanha E a entrada Pro local É uma entrada secreta É um túnel debaixo De um grande Pinheiro Pinheiro não Uma grande Figueira Uma grande Figueira Ok Gellius 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 Não Ele grita Assim Gellius Gellius Ele está emocionado Peraí Posso matar? Pode matar Por favor Não mate ele Com os braços Do amigo Porque vai levar Tempo Ele Não Por favor Não me mate Eu fiz o que vocês pediram Por favor Ele está orando Pela vida dele Eu ainda Você dá um cudegrado Você fala Vai dar um cudegrado No cara Aí corta A garganta dele Fora E ele cai no chão Gritando Não Não Está morto Eu dou um tapa Na cabeça dele Com o braço Ok Quantas milhas Daqui O cara falou Que o negócio Fica Bem Agora que vocês Têm uma noção Boa De onde fica o agulho Vamos revelar Para vocês No mapa Peraí O meu plano Tinha dado certo Os poderes do príncipe Faz tudo ficar ali Vem do lado mesmo A gente vai passar No urso Ou a gente vai direto Para o príncipe Tem recompensa Pelo urso Não Talvez tesouro Ele pode ter abatido Qual que é o tipo Eu não acho que o urso Tenha muitos tesouros É um urso Nunca subestime os urso Geralmente Animal Tem loot Só se eles caçaram Alguma coisa Tipo Carregou o corpo De alguém É que a gente está Proximo Das devil gates Também Então esse bicho Pode ser inclusive Corrompido Pelos planos inferiores Anyway Hoje a gente descansa Amanhã a gente procura o local Estejam prontos Ok Beleza Eu estou fazendo o inventário De todos os loot Que a gente pegou Até agora Tipo O dia que vocês quiserem Parar numa cidade E vender Vai dar bastante grana E aí Isso provavelmente Vai demorar Algumas sessões A gente vai destruir A economia local Eu quentei justamente nisso Beleza E vocês descansam aí Passam a noite Montam o equipamento Fazendo os dias de vocês A roça agora Para fazer uma carroça É Vocês podem usar a carroça Na estrada dá Fora a estrada é mais difícil Mas na estrada dá de boa Vocês querem fazer Alguma coisa específica Ou apenas descansar E avançar Para o próximo dia Só descansar E avançar Para o próximo dia Eu estou Pelo menos Encobrir os faças A gente podia Pelo menos Encobrir os faças Dessa matança Que a gente fez Jogar os corpos Jogar os corpos Num cantinho Não Bota eles E eles foram mortos Por aqueliacos Aqui é a lei Você que sabe Espetam eles em espetos No meio da estrada E colocam lá Mortos Por Aí você coloca os nomes De vocês Assim embaixo O Dala que Morto pelo carteiro Viajante Um cavalo com uma carroça É a mesma velocidade Que um cavalo sozinho É mais devagar Na verdade Ah tá Traz mesmo Então Esse também Depende do quão cheio Estava a carroça Né Uhum E até um Dalek No máximo Pronto 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 Só que a sua ideia Fica aí Stefa da carroça Adentro escondido Ah Não É que se fosse atrasar Menos do que o cachorro Ah gente Eu tava vendo aí Parece que vem Umas garrafas de vinho Por que a gente não Não toma um vinho hoje Porque a gente bêbada Não sabe lutar Metagem da entretaria De qualquer exército Está bêbada Por esse combate Tão divertido Um vinhozinho De onde você tirou A estatística Servindo no exército Ah O Gellius pode comprovar Que 100% da tripulação Está bêbado Todo o tempo Principalmente a população Que sobrevive A tripulação Que sobrevive O cara vai fazer ilusão Já fica bêbado Aí ele faz uma ilusão E você fala Pô é a bebida Ignora Resolve Mas assim cara Se o cara pudesse realmente Voltar a realidade Em volta dele Ele não ia estar Assaltando os outros Na estrada Né Deve ser ilusão Ele não tem mais Joia de infinito Bom Qualquer coisa Ele é só um congelador É só botar ele Numa bolha de água E eu acho que ele não faz mais nada Não conheço muitos congeladores Que conseguem resistir A uma d'água no peito Ou na garganta Também Fecha no olho Também No joelho Eu já disse Nosso grupo É excepcional Em combate Decepcionante No resto A gente faz tanta coisa legal Porque ele é um conjurador Não aventureiro Mas quais os planos Para quando a gente chegar A parte boa É que quando está social Você pode forçar o combate Puxa uma espada E já era Agora quando está combate Você não pode forçar o social A espada A espada É a arma do diálogo Você puxa a espada Ninguém quer conversar Com você É a espada É escrito diálogo O social Acho que também não é problema Para a gente Acho que é mais knowledge Que ferrado O problema de vocês É mato Cara Na verdade A gente tem um pouquinho De knowledge Sim Mas só não tem Nature A gente só não tem Os que precisam Na hora Ah Só não tem Nature Cara Eu acho Na cidade A gente mentindo Ou conversando A gente sempre dá um jeito Mas no geral Qual vai ser o plano Para esse príncipe A gente chega lá Na porta da frente Chuta tudo E vai reto Vamos ver Ah Você podia dar uma olhada Lá Eu não enlonguei Funcionou Qual era o nome Da cidade anterior Que a gente estava É Cantária Funcionou em Cantária Você disse que ele era Um mago Alguma chance dele Fugir E a gente chegar perto E fazer muito estrago Provavelmente tem Eu estou preparando Magias para isso A gente pode fazer Que nem aquela vez Que eu deixei todo mundo Invisível A gente simplesmente Apareceu do nada E matou todo mundo É que a gente tem que ter certeza Que o mago Não vai exatamente Conseguir reagir Uhum Uhum Vai demorar uns dois dias Chega lá Ok A gente vai achar Alguma coisa legal No caminho Então Legal Dia 28 de Cotona Pode rolar dois Eu juro que uma hora Você vai falar o dia 28 de Cotona Seria um dia mais legal Bem mais legal O céu vai escurecer Tranquilo Tranquilo Não canto aleatório No meio do caminho E depois de caminhar Dois dias Vocês chegam Mais ou menos Durante No finalzinho da tarde Sabe as quatro da tarde Cinco da tarde Claro Ainda tem luz Vocês chegam No esconderijo Do príncipe Fajuto Ou O que assim parecia ser De acordo com os relatos O coleguinha de vocês Que vocês mataram Eu pensei em querer Eu não estou vendo nada Eu estou colocando vocês no mapa ainda Beleza Tipo Vocês não conseguem Facilmente Chegar lá Com os cavalos Porque é um lugar muito íngreme E os cavalos vão operar muito Para chegar onde vocês precisam chegar Então Vocês deixam os cavalos para trás Imagino eu Os cavalos A carroça E etc Saudades Skyrim A Melinda se oferece Para cuidar dos cavalos de vocês Caso vocês prefiram Eu gostaria de Todo mundo aqui para trás Eu não estou vendo nada Agora você vê? Isso aí gente Formação Fireball Agora eu vejo Formação Fireball Não Formação Esfera da Invisibilidade Todo mundo em volta de mim Dalek Sim Faz o scout aí O imprestável vai com você Bora O imprestável está invisível Estão chegando de boa gente Então Era para estar Sim A luz está indo embora Com eles O imprestável é a luz? Eu acho que ele botou a luz No imprestável A última vez Ah Espera aí 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 Global Illumination Ok Tá Tá A gente tem a Didi Tá Didi ainda Tá Didi A gente vai Didi Vai Didi Ou vai Didi Ou vai Tanto faz A gente fica em cima Tanto faz Então bora Bom Aparentemente Não tem nenhuma entrada Por aqui A gente vai ter que escalar mesmo Aparentemente Seria uma entrada Um local Escalar lá pra cima Ele falou Debaixo de uma árvore Que tinha um túnel Tá Estou procurando Por aqui a gente sobe Essa árvore aí Que você está vendo É um figueiro É justamente a árvore Que o cara falou pra vocês Que vocês tinham que seguir E você percebe Examinando O que é esse figueiro Um tênue caminho Pisoteado na grama Termina abruptamente Em uma figueira solitária Que cresce Ao lado de um barranco Forrado de arbustos Espinhosos impenetráveis Então é tipo Você vê Um grama pisado E tal Que leva Até essa figueira Acaba aí Basicamente Eu tenho uma dúvida O emprestável É quando tiver stealth É possível que não É capaz De você não ver ele Ah é Cada um está Por um lado Diferente Quem sabe quem está Você pode meramente Estar segurando ele Junta aí Prestável Dá mãozinha Vem Dá mãozinha Segura ele pelo rabo Como se ele fosse um balão de helio É uma boa cena É uma boa cena É uma boa cena Onde fica Juntem nas minhas costas Finge que eu tenho Azinho Vambora Cara eu estou procurando Entradas e passagens Aqui parece ser o local Mais propício Afinal de contas As coisas terminaram Para cá Cara você dá uns Murrinhos na árvore Assim Tuk Tuk Você percebe Que ela está Oca Por dentro Tem alguma passagem Secreta Alguma coisa Assim Tipo você Mexe na árvore Mexe na árvore Mexe na árvore Você percebe Que ela é leve Cara Não sei se o Dala Que é forte Bastante Provavelmente não Mas um Dos Das pessoas Certamente Conseguir Empurrar Essa árvore Para o lado Ah ele tem Força Dez No máximo Não vai ser Mais que isso Não Pode ser Que você consiga É um pouco Difícil Pode ser Que você consiga Não Eu vou tentar Fazer Porque eu não Quero chamar A galera De full plate Aqui Nheque 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 Beleza Vou ficar tentando Você empurra a árvore E você percebe Que tem Um túnel Basicamente Que vai para Fundo da terra Aí Para o fundo Da terra Exato Um túnel Que entra Dentro da terra É esse túnel Aí Seguindo Você vai Trosinho Não Acho que o que já Estava Está nas minhas costas Não sei Beleza Quem é dado É que sim Ó Esse túnel De terra firme Tem forma cilíndrica Quase perfeita Através das raízes E terra que se solta Dos barrancos íngremes Em torno dele O túnel Se divide A cerca de 12 metros Da entrada da árvore Inclinando-se Ligeiramente Para cima Em direção leste E para cima Para o sul No caso O sul é para cá Então ele sobe Para cá Sobe para cá E desce Para cá Basicamente Então aqui Ele começa a subir Um pouco Aqui ele começa a descer Um pouco Eu não sou exatamente Um cara dos tracks Mas tipo Dá para saber Onde o terreno Está mais pisado Ou coisa Tipo se algum deles Está sendo mais usado Que outros Cara Os dois Estão sendo bem pisados Tá Vou para o baixo Primeiro Estou em stealth Procurando a armadilha Ó Rafael Você percebe Para o baixo Você quer dizer para cá Isso Você percebe Que Aqui onde tem Esse pequeno Pequeno desvio Existe uma prece De simbolozinho Na parede Igual a esse aqui E parece Que ele está apontando Para cá Para onde? Para cá Tá Era para onde Eu estava indo Embora eu acho Bom Se existia um código Eu mandaria Ir para o outro lado Mas ok Mas às vezes Eles pensam Que nem você É Na verdade Cara Eu estou Tipo Não só Procurando a armadilha Mas se tiver Coisas muito estranhas Tipo Eu estou Meio alerta Beleza Espera aí Espera aí Tipo Alguma coisa Muito estranha Que nem esse chão Ah então E esse tronco Caído no meio do chão Puxa a tela Para o lado Você vai ver Tem um cadáver Lá no fundo Tipo Ah Só uma segunda Cadê Eu perdi O lugar aqui Ué Cadê Aqui Aqui Você percebe Logo aí na frente Que acaba a caverna Sabe Você desceu a caverna E chegou Num pequeno vale Onde tem Basicamente Uma pequena Um arremedo de floresta Que cresce aí Tem grama Tipo Descendo Nesse chão aí Algumas árvores Um tronco e tal Essa grama parece normal É Parece grama Você acha que ela não cresceria aqui Você acha que Não é um lugar Para crescer grama Mas tá crescendo Por isso que eu não Eu vou tentar Arvitar ela por enquanto Eu vou Seguir outro caminho É Depois eu volto aqui Se não tiver nada lá Beleza A gente tô ouvindo Um bicicleta Sim tá O dia inteiro Tem uma bike freando Caralho Cai Tem coisas pra cá Beleza Rola pra mim Stealth Tem onde me esconder aqui Eu preciso usar o hellcat Não Tem onde esconder Sim Tem cobertura Pra você aí Ver se algum deles Alguma chance de me perceber Deixa eu ver Não Tranquilamente Tranquilamente E você Bota a cara pra ir E você vê O que parece ser um pequeno acampamento Aí no meio Tipo Várias tendas Verdes e marrons Se espalham Por toda esta extensão plana Da encosta oculta Ao sul Uma rede Está pendurada Em duas árvores Do lado de fora De uma pequena cabana Feita de madeira Folhas e cascas de árvore Ao norte Grêmios e rochas planas Ao lado do túnel Estreito Através do asbusto Marcam a borda Do barranco Árvores e engostas íngremes Cercam o vale Por todos os lados Tipo Aqui na frente Eu vou até apagar Você já viu É basicamente um barranco Que dá pra aquela parte Da de fora Aquela parte de baixo Tinha visto antes E aí Aparentemente É um acampamento Eu acho que isso Não deveria estar escrito aqui Mas ok O que? Blood, Raid, Ferocity Tá Não deveria mesmo Você não está vendo isso Beleza Isso aqui é o que? É uma descida? Uma subida? É uma descida Pra você Pra você É uma descida Pra eles É uma subida Tá Tipo Eu consigo passar Pra aqui fácil Mas e o resto Pessoal? Cara É só da rima difícil Não é Climb nem nada É só da rima difícil Tá Isso aqui são matagás E coisas do tipo Isso Eu quero vir mais pra cá Pra ver se eu consigo ver O que tem lá pros fundos Aqui passando pelos matos Então vai rolando stealth Se eu rolar baixo Eu me risco a rolar Se não Eu nem vou rolar nada Quantos stealths? Rola um por enquanto Tranquilo Não vai nem riscar rolar Você vai passando de boa Aí Ninguém percebe Você é muito Hábil Se esconder no mato E tal Muito pequeno Como fala E você vê as pessoas Conversando No risada Falando palavrão Se xingando E coisas assim E você ouve alguma coisa Sobre o príncipe Tá lá na barraca Com as suas três Trigêmeas As três trigêmeas? Caramba Com as suas trigêmeas Não as três trigêmeas Tá Tipo Quem disse Que parece ser Alguma coisa Tipo O que esse cara Que parece ser E qual barraca Eles estavam falando Isso aqui seria uma barraca? A cabana Talvez A cabana De madeira Tá Ó Essa galera aí São todos os bandoleiros Parecidos com o que vocês inventaram antes Um deles Parece ser o líder deles É Essa pessoa aqui Deixa eu achar ele Sadner Esse aqui Tem bem cara de um Marisiano malandro mesmo Sabe? Com uma cimitarra na mão E tal Beleza Essa barraca aqui Barraca não Cabana Não sei Parece que tem janela Não Tô dando demais Essa janela Tem apenas uma pequena Redinha na frente Que dá Passagem pra ela Nossa É pra soca É pra soca É pra soca Na casa Esse Não tô perto Mas ok Tá indo de cover em cover Isso aqui é um barco? Não Isso é uma rede Daquelas redes de dormir Sabe? Não tá Você percebe que tem uma espécie que tem uma espécie de pequena jaula aqui Dentro dessa caverna Dentro dessa caverna Pode ser que tenha coisas que cheiram lá Não quero chegar perto Por enquanto não Dá pra ver alguma coisa lá dentro? Ver não Você ouve barulho de luxúria lá dentro Bosta Ouve como as Ai príncipe Como você é tão fajuto Sabe? Isso não pode ter sido bom Cara É 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 Eu vou Voltar Você quer ficar espiando Vocês estão tirando a inocência do Dalek, cara Com essas coisas Aham É Bom, minha missão aqui foi fazer o scout só Eu vou voltar aí pra sempre Missão pro pessoal Beleza Pode largar o imprestável aí, tá Beleza Você nem faz um teste de stealth Você sai de boa Você postigou Eu volto A gente precisava comprar um baralho pra passar o tempo Enquanto o Dalek vai fazer as coisas, né, cara Yo É Tem duas passagens aqui dentro Tem uma passagem secreta naquela Naquele tronco ali Uma delas leva pra um vale encantado da magia Onde tem um corpo no final E a outra segue pro caminho que a gente deveria ir Teoricamente É Basicamente tem um acampamento dentro dessa árvore E E E O Príncipe Faju Aparentemente está lá com as suas três trigêmeas Ou as suas trigêmeas, etc Ele não deve estar muito bem preparado pra combate no momento Ok Ah, o acampamento também tem mais soldados daqueles que a gente enfrentou no caminho E um deles parece ser o líder deles Beleza Bem Dalek, mostra pra gente o caminho Depois Mas antes disso Me dá suas armas Aqui Hum O que você apontou o Dalek Eu tenho mais pra usar Não se preocu- Ah, eu quero as suas adagas mágicas, tá Então ok, Azuz Beleza Eu faço uma Eu peço pra Asmodeus Pra que os As vítimas do Dalek não façam sons Eu dei Quieting Weapons WTF BASICAMENTE A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ BATEM ALGUÉM Essa pessoa não faz Eu dou Silence nela É Então ela tem que passar num save de Will Quanto tempo dura isso? 10 minutos por nível Vai demorar uma hora Vai durar uma hora e dez Pode deixar, eu sei o que eu tenho que fazer Só me deem um sinal quando vocês quiserem Ok Na verdade é assim que o Galius você vai entrar primeiro E entrar invisível, né? Onde é entrado? O problema da gente tentar entrar invisível É que você tem três Dois caras de full plate aqui Quem tem de full plate aqui não? Fora o Galius Eu Qual é o Max? Ah, o Brunatis não vê elas Ah, mas acho que se a gente chegar perto Já ajuda, pô Não É que é mais difícil pra eles acertarem a gente, né? De qualquer forma a gente teria que chegar Você pode ficar invisível onde você quiser, cara Eu só quero que o Galius vá na frente Seguindo do Morcante Certo E você e o Elion fiquem pra trás Eu vou pra frente junto com eles Ah, Grivarion Você pode me fazer um favor? Você pode dar cast em... Você pode usar sua magia de alarme aqui Depois que a gente entrar? Claro Eu quero ser avisado Se alguém tentar entrar ou sair do local Não tem uma porta, né, Kai? É só uma árvore em cima do negócio Não tem nenhum mecanismo, né? Não, não É só a árvore mesmo Eu ia dar um torcer madeira pra trancar, mas... Enfim Mas se precisasse eu mesmo fazer alguma coisa a respeito Eu só quero o alarme Beleza Estamos prontos Quer tentar entrar invisível? Vai lá, divirta-se Dá, ele pode ir Eu só preciso ficar no meio de vocês Ah, eu bato nele quando vocês chegarem ou já vou fazendo serviço? Você faz o que você quiser Ok Se quiser ir matando os da ponta primeiro Ah, provavelmente ele chamaria bastante atenção, talvez Não sei, a gente vê o que faz Não sei, as armas estão silenciadas Tipo, o cara ainda pode fazer magia com isso Sim Ele consegue fazer magia vocal? Ele consegue fazer magia verbal Tipo, você reduz a voz dele pra um... Ah, tá Um sussurro Tem basicamente isso Ah, gente, foi uma grave então Em questão de regra Tipo, eu tenho como ir batendo neles sem ser percebido? Tipo, por exemplo, eu venho aqui, bato nesse Se ele morrer eu puxo ele pro mato E passo pro próximo Cara, é muito difícil que eles conversassem entre si Eles não estão exatamente espalhados Desatentos, sabe? Eles estão conversando entre si Entendi Então é bem difícil Se fosse a situação Se você conseguisse Mas isso aí que você tenta fazer é bem difícil Talvez você pegar um mais afastado, talvez, mas... Ok O importante é que quando alguém tomar dano Não vai poder gritar que tomou dano Seu Talvez te ajude Talvez não E eu gasto em uma magia de quarto de circulo à toa Ah, bora lá A gente vai indo Joguei meu alarme lá Eu tenho que ir me arrastando Peraí, pode ir andando Pode ir andando com as pessoas aí Eu falo pro pessoal seguir o lado contrário, dá certo É sempre bom É, vamos que tá na porta, né? Nossa, eu sou tão ruim de arrastar isso aqui, cara Minha, garaca, rola um stealth aí, por favor Para o que você vai ficar aqui posicionado Eu vou ter que ficar mais ou menos aqui Eu não vou poder ficar na frente, não Parece que a gente não percebe, cara Tô no meio do mato lá Não é isso aqui Eu não percebi Ainda assim, é o stealth Tô no meio do mato Não, é só pra falar Tipo, eu não tô usando o Hellcat por enquanto Galeos na frente Morkand depois Então, só entra aí Beleza Eles estão invisíveis Ninguém te percebe por causa da invisibilidade ainda, tá? Caiu, algum deles parece que tá mais afastado ou coisa assim Alto baixo o file Sempre alto Então rola aí Max falou Um deles fala Eu vou mijar Pera aí No mato Eu vou mijar aqui Pode os olhos Esse cara aqui vai se afastando deles Cuidado que você vai fazer Cuidado onde você vai mijar Tem umas pedrinhas aqui Ele vai mijando o dado Ele jogou uma Metal Gear Solid 4 Eu joguei Cara, eu vou lá Vou tentar dar um full ataque nele Beleza, então rola seu stealth Aqui já é o Hellcat Nossa senhora Rapaz Ele tá ligando Bem, vamos escrever Vamos, quem sabe, precisar de alguma coisa Chance Né Que boa Cara Ele tava aí Tranquilo Subiando Abaixa as calças dele Aquele barulhinho de água Batendo na pedra Sabe E você chega aí Totalmente Desapercebido Tá só Vou É um ataque só, tá Que é uma surpresa Depois a gente vê o que acontece Calma Ah tá, tudo bem Que boa Beleza Então você causa 33 de dano nele 34 aliás Cara Você chega aí E enfia as dagas Por trás Nas costas dele Ele rola um Will agora Pra ver se ele grita ou não Isso Deve ser 19 A pior Pode ser Chamei a atenção Dele Cara Ele não passou Ele grita Assim Caralho O que tá acontecendo Cara Tá muito longe Ele vira pra você Assim E percebe Que tem um Typhoon Com as costas Com a faca Nas costas dele E ele te molha Todo Ele vira pra você Eu rolo Dogekai Eu vejo Reflexo Pode rolar Sua iniciativa Em cima dele Por enquanto Morcante Por algum motivo Você está com dano tomado Eu sempre tô com dano tomado É incrível Eu nunca me curo Você é ruim ainda Dá like Vou botar aqui De novo Morcante fica aprendendo Junto aqui Uma ação meio combinada O primeiro Provavelmente é o sneak Você matou ele Beleza Então cara Você chegou aí O cara tava urinando Você pegou a faca Ficou nas costas dele Ele virou pra você Você gritou Assim Caralho Bem alto Mas foi bem baixinho E ele ficou em paz Como assim A voz não saiu E você já cortou O gancho dando fora E ele cai Na pedra Que ele não desstavorinando E se cobre De sua porta urina Ok Garius Você pode dar charge Se você quiser Ok Charge Onde você quiser Eu comento Com os demais Podemos chegar Mais perto deles Eu posso Manter a área Inteirar sobre o controle Carga 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 Eu vou lá Nesse Um combate Patrão Aqui Pega todo mundo A ideia Era mais ou menos Isso mesmo Tentar chegar O máximo possível De stealth Posso? Manda bala Legal E você Deu uma carga Na sua Ação Preparada Deixa eu mudar De combate Porque Estamos no combate O Garius Selvagem Aparece do nada Cara De repente Da boca da caverna Sai da bolha de visibilidade O Garius Surge no ar Levanta sua espada E corta o cara E grita Porra O que é isso? Todos vocês quatro Podem agir O Darak também É a cena de surpresa É uma avaliação Só Mas seria uma surpresa Já joguei Reiste Aqui na galera Infelizmente O Garius Dançou O início Aumenta a velocidade Quanto? 30 Mas No máximo o dobro Da sua velocidade Atual Então se for 20 Só vai aumentar mais 20 Você tem que correr Antes de você Rapidão Vou tentar Botar esses três Para mim Kai A iniciativa Rola de novo? Não tem iniciativa Ainda calma Deep Slumber Você pega 10 HD De criatura Você está atacando Essas três aqui Onde você jogou Exatamente? Para pegar o primeiro Tem a Está tudo número 10 Então a gente vai Aleatoriamente Pela ordem Tem os números deles Acho que é mais fácil 1, 2 e 4 3 sendo 4 Aqui Quem vai afetar Primeiro E o segundo Beleza Will, né? Não, afeta os três Ah tá Ah tá Porque são três Beleza São 10 HD Will Will Qual é o que eu descer? 23 Cara E Peppa Peraí Tem só um detalhe Essa magia é um round Você tem que ficar caçando Vem no próximo turno Ah tá Beleza Você sai aqui E começa a congelar palavras Você pode mudar o alvo Do magia Não precisa ser onde você é Exatamente Se você já tiver ali mortos Se você chegar aí E começa E começa a pronunciar Palavras Arcanas Aí Se preparando Para botar as pessoas Para dormir Beleza Morkante Grigori O Grigori já usou magia Morkante Falx Eu ando até aqui Eu corro nessa área Uso minha habilidade De aumentar a range Em um quadrado Que é o lounge E preparação Quem passar leva Esse turno Você não consegue fazer tudo isso Isso tem uma ação só Você consegue chegar até aí Essa é uma surpresa Ah eu já chego Você chega até aí Você pode fazer a mesma coisa Que o Galhos fez Carga Você pode dar uma carga Carga você pode Não Que eu queria Carga Eu posso dar carga Nesse cara aqui Nesse indivíduo Mas se não Carga tem que ser reto Então tem que estar aqui Teria que ser nesse aqui Provavelmente Ah não Então eu vou ficar aqui mesmo Você só anda até aí Então cara O Galhos chega Dá uma espadada Você chega E entra no meio das pessoas O Ilyon começa a pronunciar Palavras arcanas O Grigori também Falx O que você faz? Daqui de trás? Nada Nem anda Eu ando até aqui Nossa Pensando por um lado Eu acho que eu matava o cara sozinho Dalec O que você faz? Eu entro em stealth Lá dentro Se for possível Você vai entrar aqui em stealth Beleza Quando você entra aí Foda-se Eu ainda estou em stealth Você entra aí Cara E você vê Você chega até aí E puxa a cortina É isso que você faz E você vê Três mulheres Meia-elfas Idênticas Nuas Na cama Junto com Esta outra pessoa Aqui Ok Posso dar mais uma ação de momento? Não Sem surpresa Você chegou aí e abriu Beleza Beleza Essa outra pessoa aqui Ele não está armado Obviamente Ele não está pelado Mas ele está sem as suas armas Só no canto da carteira E cara É uma camainha pequena Mas a camainha é gigantesca Precisava de uma cama grande também Já que ele tem três Trigêmeas com eles Trigêmeas Trigêmeas Na verdade E elas gritam Quando você entra E ele olha assim Assustado E tal E Bem Agora começa para valer Pare o rótulo de iniciativa Ah, eu estou aqui É, iniciativa de bosta É, tudo nosso plano Para ser fudido Por uma iniciativa de merda Que situação Pelo menos em mim Não foi tão ruim Esses caras rolam oito Na iniciativa Caralho Eles são ladinos Com iniciativa Cara, eu vou levar Tanto de Nakedack agora Pior que vai Não, você não leva Porque a gente teve O round de surpresa Não, mas ele pode ser flanqueado Ah, flanqueado E o problema não é meu Esse cara Vem até aqui E te ataca Com a cimitarra dele Morcante Bom 25 te acerta Acerta de longe 8 de dano Beleza Bandoleiro Ele anda até aqui Ele cai Pode bater Tipo, não Não, por essa Não vou ser flanqueado Por ninguém hoje Eu consegui acertar eles daqui Eu não vou ser flanqueado Beleza Separou ele aqui Eu não vou atacar ele extra Porque eu quero segurar Os ataques Para não ser flanqueado Quem chegar perto Vai levar Ele vai gastar a ação A outra ação dele Para se levantar Ele caiu Ele andou Aí caiu Puta merda Ele se levantou Com a pressão dele Então ele para ali Sua vez Ok É, vamos fazer uma pequena Uma pequena medição Aqui para o que eu vou fazer Olha Dá para acertar ele daqui Caramba Adei quando eu não soltar régua Para fazer as coisas Dá um full ataque No que está atrás do Morcante Beleza Adiós Vai, rola Acertei só Dois ataques Isso não é bom Rola de novo Não sei se Rola de novo Os outros ataques Podem ser que acertem ainda Dependendo do que aconteceu Com o seu arco Dependendo Você perde o arco Aí não Mas se não for isso Os outros ataques Tendem que se acertar Mas rola Eu olhei só o meu irmão Só o primeiro ataque Mesmo Você está com alguém deles? É, o debaixo do Morcante Esse aqui? É Beleza Eu acho que se for todos os tiros Talvez menos É, o de cima Os 16 vão ser ter ferrado Provavelmente É, os 16 vão ser errados Esertou o 24 e o 32 Você acertou dois ataques Então você dá dois tiros nele Uf Uf Bem, vez do E andando e atirando Vez do Conjurador Ele olha Não se preocupem, garotas Eu e eles manterá salvo Ele fecha os olhos Começa a falar palavras arcanas Ele abre os olhos, Fael Os olhos dele são principalmente brancos Como se fossem nuvens do céu Você ouve raios E uma névoa Começa a se manifestar Onde ele está sentado Ah, que desgraça Ele consegue enxergar no seu povo Você sabe disso Porque ele não faria isso Se ele não conseguisse A parte dos olhos brancos Chama atenção Ele é um Sorcerer com a linhagem Da tempestade Então ele consegue ver em neve Em coisa Então, cara Você não vê mais ninguém Fael As deudades são nuas Ela da frente você vem Tudo bem De boa De conta Você estava à sua frente Você consegue perceber Que ela está aí ainda E que a Sandy O movimento dele Ele veste a cueca Esse vai morrer pelado Beleza Este cara aqui Anda até você, Morkant E chega aqui Pode chegar aqui Porque eu não consigo andar até ele Peraí Ele vem até aqui Porque eu não consigo chegar mais do que isso E enquanto ele vai andando Ele vai segurando A malade de crossbow Atacar com uma arma à distância Numa arma ameaçada Vai com um ataque, não vale? Conta, conta sim Então vai pro chão Acho que é não Ninguém vai me matar em mim Nesse turno Estou avisando Então por que você está com dano? Porque bateu em mim Nesse turno Beleza O tanqueão é um homem honesto Você chega aí Derruba ele Ele ainda atira em você, tá? Ele consegue atirar As crossbow ainda Pô, o cara da X-Payne Que porra é essa? A arco acho que não consegue Crossbow acho que consegue Atacar de boa no chão Mas eu errei, cara Joguei muito mal Atirei 14 No chão acho que tem menos 4 Atacar ainda Então eu errei Eu não ataco Eu só quero derrubar esse turno Pra ele tá com eles avanços Beleza Bandoleiro 5 Você derrubou 4, né? O 4 você levantou Se bandoleiro 5 Ele viu que tem um cara aí Derrubando todo mundo Ele vai dar a volta Então ele vem até aqui E anda até aqui No turno dele Deu a volta na barraca E Leon, sua vez Castei nesses dois aqui então A magia do turno passado, tá? Uhum Beleza É o Will, né? É o Will E os dois E o Will termina E o Will termina De conjurar a magia E joga uma onda de soninho Ele neles E os dois Dormem Beleza Ainda tem direito a ação Desse turno, né? Tem direito a ação De movimento Nesse turno Especificamente Porque a turno passado Era surpresa Aí você gastou as duas As duas As duas Como fala? Esqueci a palavra As duas de padrão De teoria dessa Se fosse o turno normal Era mais fácil Uhum Vamos só ver até aqui Opa Não, vou ficar lá Não, não é porque eu vi nada É mais porque eu comecei a notar Eu tô indo muito pra frente É, se o Bandeleiro está aqui Mas se vai continuar vivo Continua dormindo O Bandeleiro 1 tá aqui Cara, o Bandeleiro 1 Tá vendo duas pessoas na frente dele E uma Porque ele pode ver um mago, né? Ele acabou de ver um mago Tem um cara com armadura Aqui na frente dele Ele tá pensando Quanto ele gosta da vida dele Pra dar um charge no mago, sabe? É uma comenda Ele vai dar um charge Tem um Galis na frente Não é exatamente um charge É só andar até lá E um arcante aqui do lado Vai lá, sabe? É verdade Tem o cara da lança É verdade Então ele só Dá um passo E a gente pra cá E bate em você, Galis Pegar um talento Pra dar uma oportunidade Com o Arkham, cara Snapshot Tá com o Urgence Beleza Isso acontece com as coisas Que você veria, viu? Peraí Você dá um fumble Tem um fumble Tô falando, cara Esse jogo faz a gente parecer muito Cutter Você toma um ponto De sangramento de força Caralho, mano Ele foi cortar o Gellius Assim, com a espada dele A espada bateu no escudo Replicou no braço dele Sabe? No bíceps dele Cortou, cara Ele tá sangrando força Cortou o tendão, cara Cortou o tendão Tá sangrando força Esse aqui tá fudido Vai morrer assim Gellius, sua vez O cara que pode te bater E se bateu Você sentiu uma Terminalidade muito Estranha com esse cara Sabe? Esse cara é seu parceiro Ataca ele E você acerta o primeiro ataque 17 de dano No segundo Eu não tenho certeza No segundo Você erra E você Faz outro corte no cara Ele tá me Cavaleando Dá, Alex, sua vez Tá, talvez essa fog Tenha sido providencial Caio, eu tô indo em stealth Até mais ou menos A posição onde o cara tava Não exatamente na posição Que ele tava Mas, tipo, do lado Pra ver se eu consigo enxergar ele Você vai ser planqueado Por um arém, cara Ele tá te vendo Tá, Fael Caio, eu tô indo em stealth Ah, na frente dele? Com o Hellcat, não dá? Não, não Aí, não tem luz Aí Ah, não tem luz aqui dentro Não, isso aí é uma Feva, como tem luz na névoa? Posso ficar do lado da cama? Ah, como assim? Do lado da cama Abaixado Você quer ficar abaixado Embaixo do lado da cama? É Talvez, mas você vai ter cover Pra fazer alguma coisa com ele Isso é meio difícil Mas pode tentar Se eu tiver cover aqui Eu consigo entrar em stealth Sim, tem covers Pra atacar ele também Mas pode Eu não quero atacar ele Eu só quero seguir ele Ah, ok Tipo, eu venho até aqui Pego o stealth Estudo ele E com a minha mação de movimento Eu me preparo Pra caso ele Ande pra fora Da Da Daqui Tipo Ele siga Nessa direção Eu quero seguir ele Tipo, eu quero andar junto com ele Pode ser? Beleza Então só Só entre o stealth aí Então Pode fazer o stealth Teoricamente aqui fora tem luz, certo? Sim Então eu conseguiria fazer o stealth aqui fora Sim Beleza Pode rolar o seu stealth aí É 35 Deixa eu ver se alguém percebe você Se ele não me perceber Eu tô estudando ele É, ninguém percebeu A névoa atrapalha bastante Os meninos olharem também E ele consegue ver de boa As meninas não Primeiro turno E se ele andar Eu vou junto Você tá vendo Não tá vendo eles não Né Você vê essas duas pessoas aqui Junto Agora Beleza Vês o bandoneiro 7 Qual que é o 7? Você ouve O cara que acabou de ser derrubado Aqui no chão Fala pro Bandoneiro 7 Solte o urso! Sushi Aí o bandoneiro 7 Vai andando até aqui Começa a tentar destravar O mecanismo aqui E grita Ursinho Vem! Ursinho Vem! Beleza Vês Duma das 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 mulheres dele Ela fala O que eu faço Príncipe? O que eu faço? Ele fala Apenas solte Sua docemia no dia Para inspirar Nossas rapazes Ok E ela começa a cantar Sabe Ooooo 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 E Todo mundo que ouve ela No caso Os inimigos Ganham bônus Bardos Beleza Então as pessoas Suntem inspiradas Veja A Ionetes Tá cantando Pelo príncipe Fajuto Pelas três gêmeas Gritam assim Morcante Sua vez As pessoas estão com o ânimo Renomado Retomado Tem dois dormindo Do seu lado Eu tenho que acabar Com esse ânimo Boa Eu vou Peraí Chega aqui Os caras não vão mudar E o Geras Fica daqueles dois Então Eu vou dar um passo De agosto pra cá E esse cara Que tava de pé Vai pro chão O que é isso? Eu acho que Tá com o Haste Ah eu vou derrubar E eu vou Spankar Essas pessoas todas Então ele cai no chão Você tem direito A mais dois ataques Eu acho Então Gizarme nele é de graça Ele caiu E Você acertou porque ele tá no chão Senão seria errado Tá Eu tenho mais um ataque Certo? Mais um ataque do Haste Mais dois Tem mais dois Tem mais dois Um normal E o secundário E aí Peraí Amigão Deixa eu ver se você acertou O 13 O 13 você errou O último ataque Mesmo caído Mas o 23 você acertou Então Cara E você derruba o cara E pá 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 Abaixa ele com Sua visável O máximo que você pode Ele toma bastante dano Mas ele tá vivo Falc Sua vez Alguém caiu Alguém caiu Bom Não é o Falc 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 Voltou já Ok Talvez esses caras Não posso simplesmente Dar um Holy Blight É possível E esses putos Tem sempre De reflexos Do ladinho Beleza Eu vou Eu vou Quer saber Hold Person No Cenedar Aí Hold Person Nele Qual que eu descer 18 Cara Eu passei Por um Eu tenho um Eu rodei 18 No dado Ah vai Esquadar Você tenta Mandar Ele foi paralisado Ele Não Pelas trigêmeas Pelo príncipe Ok Isso foi triste Eu mando emprestado Atacar ele Beleza Pode atacar Invisível ainda O cara tá de 4 aqui no chão ainda E você acerta 2 de dano E agora tem que rolar E agora tem que rolar a fortitude Para você não enganando Melhor veneno contra ti Eu passei Beleza Ele tá emprestável saindo do invisível Talvez eu faça uma switch action Mas não vai mudar muita coisa Então eu vou continuar Eu tenho que saber se é switch action ou não Aí você fala Essa menina O que eu faço Príncipe E você ouve Quint Enquanto sua irmã está cantando Tente descobrir quem está entre nós Identifique quem está aqui Ok Tentarei E ela fecha os olhos Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Ela fecha os olhos E começa a se concentrar Assim Sabe Você vai ver ela murmurando palavras Sai 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 Ela tá fazendo alguma magia Rafael Você não sabe qual Provavelmente um detect Qualquer coisa É possível Kyle Com a swift action Eu ativei O poder da minha armadura Beleza Eu basicamente disse que Yomedai cairá Mas Foda-se pra eles Bota uma aura de 20 peças pra mim Por favor Isso te dá Aura de Fear Não é como funciona exatamente É É parecido com uma aura de Fear Basicamente todo mundo Que entrar na aura Vai ter que fazer um save de UDC14 Beleza Esse cara já faz Acabou de entrar na aura Uhum Não passei O que acontece? Menos 2 Em ataque e defesa O rapaz Vou colocar 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 uma caveirinha Vou marcar isso É Menos 2 em ataque e defesa E save em fru Isso é forte Isso é forte Beleza O que eu faço? O príncipe Você vê ele passar a mão no queixo dela Se vem Não sei também Deixa eu ver sua ficha Ah Não sei Faça nada Apenas guarde o turno Por enquanto Eu errei Eu errei O cara tá shaking Ah é shaking Ah é menos 2 Em ataques Em testes Basicamente Não perde o CA Basicamente Kai Se ela tá usando detect Coisas costumam ser um cone Tem que ver onde ela tá mirando Sim sim Provavelmente ela tá dando a porta Ela vai ficar Alguma coisa assim Sabe Tô pensando em me bufar de novo E me atacar Ah Syfrain Pena se que a Kim me proteja Ok Ficarei aqui Ela aguarda o turno Pra se alguma coisa acontecer Ela aguarda a magia Bandoleiro 2 Tá vivo ainda Bandoleiro 2 Tá no chão e vivo Cara Ele tá triste Ele se levanta Não Pro chão Ah rolai um dano zoado Eu acho que ele Esse pai caiu Ele 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 Você deu dano nele Tá Ele tava no chão Então ele tem menos CA Mas ele se levanta Ele tá Cara Com 3 de vida Ele tá Ah Ah Ele é pena sala Ah Penas trigêmeas Dá um passo pra frente De ajuste A gente bate com a Cimitarra 15 te pega? Não 15 não pega É 16 Também não Ainda bem O bônus do bardo E cara Ele tá na nossa frente Praticamente morto Bandoleiro 6 Esse cara Que tá dormindo Ele apenas dorme Grigori Sua vez Você se vira Que esse cara Embaixo Né Beleza Embaixo Sim ou não Com o empaixo Aqui Dá um do bom lado Você se vira Com esse cara Que tá na tua frente Os dois Tranquilo Claro Tá bom Igual os 3 Nosso amigão Aqui na frente Do Guelhos Quatro ataques Na verdade É verdade Que eu tinha aquele ataque Ok Um delayzinho Quando eu Quando eu clico Pra rolar Quando eu clico No botão Pra rolar o ataque É normal Você deu um crítico Caralho Quem você tá tirando É No cara Que tá na frente Do Guelhos Nesse brother Cara Você não confirmou O crítico Mas Porque você Dele é 20 Mas Você causou 7 danos Qual a diferença Peraí Peraí Quantos medos Você tá de mim Um, dois, três 25 25 peças 25 Point blackshot Não pega Né É É Mas o haste Confirmou Ah verdade O haste Tá mais um ataque Confirmou Uma flechada Você mata ele Basicamente Já que era a cabeça Dele Ah Então já que sobrou Duas né Daí uma no amiguinho Aqui de baixo E uma no amiguinho De cima Você fala nesse aqui Qual Você tem ali embaixo Lá do morcante Beleza Esse aqui tem cover Esse aqui Também Basicamente Esse aqui não tem não Eu ia usar ele Usando minha manopula Com espinhos Tipo um pimp slap Letal no cara Tipo Sai Mentira Cara Eu tenho mais Três ataques Então vai dois No amiguinho de cima E um lá embaixo O último Que o mapa é baixo Beleza Um se acertou O outro se errou Porque tem uma Barraca aí na frente Se acertando na barraca Sendo 20 ali E o 26 Se acertando no cara E derrubou ele Uma flecha Ataca nas costas Do cara Na sua frente Ele cai no chão Desmaiado O morcante Ah Olha o Dalek Viu Não é por nada Não Vez do mago Cara Só que o Dalek Caso possa ficar interessante Que uma das Se ele bater na barda Ninguém mais vai ouvir ela É verdade Cara Isso é verdade O problema é que se eu bater na barda Eu não Só tô dizendo que é possível Eu tenho que ter uma situação De alta periculosidade Aí dentro E ele sai Não tem que estar feats Aqui pra fora Fica a fumaça Indo junto com ele Caio Eu tô seguindo Pode seguir Vou ver meu spellbook Aqui E é aqui Eu uso o Relocade Stealth Não se precisar Não tem Relocade Stealth Ah, então não precisa do Hellcat Sim, você tem cover aí Só que ele te vê Esse é o problema É por isso que eu preciso do Hellcat Stealth Então, mas tem Fica fora da fumaça Pra conseguir usar Entendeu o problema? Não tem A fog diminuiu o level de light Sei, ela acaba com a luz Hum, não sabia dessa Essa é a A brilha da level É Eu achei que ela tinha a visão Na verdade Não, sim Tinha a luz Tá bloqueando toda a luz Não tem luz entrando aí Tá, eu consigo Debaixo da cama ainda De boa Como? É que eu tenho Debaixo da cama De boa ainda Não adianta Eu tinha que estar do lado dele Cara, mata a barda Às vezes eu tô vendo mais um Ah, matar eu não consigo Mas eu consigo bater É um tipo de fireball Chegando aqui, cara Ah, eu não vou conseguir fazer O que eu queria então Ah, eu só bato na barda Beleza Você pode vir aqui Se esconder nele Atrás da rede Se você quiser aqui Tá, tem uma rede aqui ainda Eu preciso estar vendo ele Por isso que eu tive que estar colado nele Ele tá fazendo Estudio É, eu tava estudando ele Ah, ok Isso é difícil Pode bater na barda se quiser Não, bato na barda Vou atacar não Nem morro dentro Ok Por que não Beleza, o primeiro é a sneak Tá, porque ela não tá te vendo E ela morre No primeiro Sério? Sim E tá a mulher cantando Oh, príncipe Príncipe E você pega a sua adaga E enfia na garganta dela Corta a garganta dela fora Ela é bom Ela tem dois pontos de vida O resto dos ataques foi na segunda Tinha uma outra pessoa aqui, não tinha? Tem Tem uma terceira Ela tava escondida Não tá mais, né Agora ela não foi embora Tá Com o shift check O shift check não O fase de ajuste vem pra cá E dois outros ataques Nesse que estão restando Beleza, os outros não são sneak Porque você já não tá mais invisível Mas considero que elas são peladas Elas não tem muita armadura Essa delas é 14 Tentou tudo os ataques E você matou também Você dá pra ir mandar outra se você quiser Oi? Você dá pra ir mandar outra se você quiser Eu mando outro Beleza Então o cara saiu, cara Você basicamente Esfaqueou uma das ninfas Sabe Cortou fora Uma vez Chegou e encheu as facas na garganta dela Ou em cima da cama Esfaqueou outra várias vezes Tão três facadas E mordeu a terceira O Larsa pediu o que aconteceu Meu Deus É um demônio Tem um demônio aqui Ele vai mudar o que vai fazer então Porque Depois disso Você é racista Depois disso Ele ficou preocupado Com a situação Vamos ver Qual delas eu vou usar primeiro Foda que Você é ladino, né? Bem Pra começar Morcante Rola reflexos Oh não Cadê que defesas? Ah, até que achei Morcante falhando Porque eu tenho dois Quatro Cara, ele estalha os dedos assim Instantaneamente Cai graxa Na sua arma Sua arma tá completamente lisa Eu vou comentar com o Falcos Esse cara tem estilo E Espera Tem mais Isso é uma shift action Isso foi uma Quick Net Spell Com a Com a ação padrão dele Eu tenho que fazer uma coisa contra o Dalek O Dalek tá destruindo o backline Mas o que? O que farei com ele? Não sei Dá haste pra ele Joga bala de fogo Se ele não fosse um congelador Dava pra fazer Mas ele é um congelador Se fosse um mago Ah, isso pode ser que funcione contra ele Vai Deixa eu ver a área Esse negócio Isso aqui não vai usar em vocês Vem que eu sou feiticeiro Foda-se 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 Você não tá vendo Porque ele começa a mexer a mão Eu já sabia Eu já sabia Não se preocupe Hollowill Eu já sabia que tava vindo O que você acha que veio? Qualquer coisa Slow Eu sabia que vinha Você começa a mexer O mundo começa a ficar Cara, você começa a ficar muito devagar E aí acaba o turno dele Alguém invoca o vento aí Pra fazer a nuvem embora Eu tô com o clérigo errado Pra isso O Snether se levanta Dá um passo de ajuste Eu posso matar nele Com a minha arma com graxa Eu acho que a sua arma foi pro chão Se eu não me engano Quando você... Na verdade Uhum Tá no chão Puff Toda ensabuada É difícil de manejá-la Bem difícil É teste reflexo Toda vez que for tentar pegar ela Ou atacar com ela Só um porra, hein Vão lá É uma bosta com essa magia, mano Por isso que eu adoro ela Eu não tenho nenhuma outra arma Que sei não, né Beleza Ele chega em você E te bate com a cimitar Morcante E te causa horto de dano Nem todo mundo me causa Sem horto de dano, hein Que legal Bandoleiro 5 Bem, Bandoleiro 5 Vai passar por aqui Você tem até oportunidade Viu, Gellius Eu? Aham Ele tá passando por você Ah, tá ok Eu não vi ele Ah, tá É esse, cara Deixa eu tacar ele Ah, mas eles são tão amigos, cara Não dá pra saber o nome Beleza Ele apanha e chega até aí Basicamente Você também tem um ataque Você também tem um ataque Você também tem um ataque Ah, é bem que você podia ser um crítico aí Se acerta Três de dano Cara, eles estão martelando Tomou 30 de dano De brincadeira Mas ele tá vivo ainda Ele chega aqui E desce em dar em você, Grigori Daquia tem 24 de CA A CA dele é 24 Foi o que ele disse Quanto que é o DC? 14 Eu acho que eu passei No brother da fumaça E como eu não consigo ver ele Com a minha ação de movimento Eu vou mover a fumaça 30 feats por toda a fumaça, tá? Como que é? Desculpa Eu vou usar a close orb E como eu não consigo dar target no cara Porque ele tá no meio da fumaça Eu vou fazer o seguinte Ela tá aqui Eu vou circundar a fumaça toda Com os 30 feats de movimento dela Beleza, beleza Até acertar ele Certeza que pega esse cara Ah, close orb É 23, tá? Tá errado o negócio Beleza É reflexos 23, né? Reflexos 23 Beleza Cara, eu passei Por muito pouco, mas eu passei Põe a orb aí Essa é tipo Tem uma orb passando aqui na fumaça Uhum Onde terminou? Ela é 10 por 10, né? É 10 por 10 Aqui, ó Aqui, beleza Você passa a orb aí no meio E ele esquiva Por muito pouco Bandoleiro 4 Tá dormindo Bandoleiro 1 Tá morto Eu consigo Eu consigo dar charge Eu consigo dar charge Os dois estão aqui na frente No meio deles Eles estão dormindo Ah Dá charge aqui, ó Ok Os que estão dormindo Se chegar perto deles É só matar 15 de dano Bandoleiro 7 Bem, ele gasta o turno inteiro Pra abrir o urso E chamar o urso Você resolve um rugido Tá saindo da jala O monstro O urso entra no próximo turno Provavelmente Beleza Essa tia tá viva? Deixa eu ver Essa tia está morta Morcante, sua vez Um cara morreu No chão do meu lado Eu posso pegar A cimitarra dele? Pode Então pega Esse é uma Uma série de movimento Como fez Então, ó Agora a parte bizarra Eu não tenho Um fucking arma Nem nada Eu só tenho Tipo Muitas vezes Que hoje é trip Mas você é fighter Então Eu vou dar um turno Com uma cimitarra Pra que dê-lhe assim Beleza Pode atacar É a mesma coisa Que o trip Com a arma Só que bônus 3 Porque eu tenho Meus bônus bizarros Na classe E se derrubando no chão Isso mostra Que eu sou versátil Eu vou rolar Aqui um Levente Que eu não faço ideia Contando essa coisa É Só rolar É só Clicando no seu ofensas É um ataque normal Tem mais um Para ser masterwork Basicamente Tá Aí fica Cair em ofensas Aí tem que ter um milho e ataque Aí É mais um Porque tem masterwork Mas é basicamente isso Mais um Um dv speed Race Na verdade Não é speed Acertou Aí o dano Da cimitarra É acho que um d6 Mais força Sério é um d6 Cara Já foi melhor A cimitarra Posso falar um d6 Deixa eu edificar aqui Eu acho que é É um d6 Aqui eu indico que ele quer D8 e 20 Sete dano E você pega a cimitarra E faz um corte nele Você não tá pegando a cimitarra Não é a sua lança Mas não é uma ruim Falc Sua vez Hum Ok Infelizmente o Gregorio não conta como flunkeando pra mim Não porque ele tá com arco Eu tenho uma dúvida sobre uma feita réria Kai Por exemplo Esse combate desarmado Eu contaria Se você tivesse o feat Que contaria Só pra saber Se não seu nome é A Se eu acho Sem o feat De combate desarmado É Bicudo Cara Ah beleza Desencargo de consciência Eu venho pra cá E bato nele Duas vezes Porque eu tô com raste Dessa vez Tá mais de um ataque Felicidade Beleza Aí você acertou dois golpes E mata Eu tenho dois ataques Oi Nossa então eu tenho três Mas você matou no primeiro golpe Viu Primeira pancada você matou ele Ah Ainda vez que eu vejo o Falc sujando A mão com a arma Essas coisas bárbaras Eu posso andar então Você deu passo de ajuste Não deu Deu Então o que eu posso fazer Então eu quero ir Guardo a arma E puxo o símbolo De Asmodeus Beleza Beleza Essa tia aqui morreu Essa aqui Tá viva Ela olha pra você Falc E Deixa eu ver O que ela vai fazer Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver Desintegrate Ela não tem essas coisas Que é tranquilo Eu vou fazer um sujétimo em você O combate acabou comigo Tipo A sugestão dela era pra você Largar as armas E se esconder debaixo da cama Aí você passou Beleza Grigori Só vez Ok Só mais Dobro máximo 30 a mais É tão ando bastante Vou vir pra cá Até pro andar que seja bastante E vou dar um tiro No nosso amiguinho aqui Ah sobrou ele vivo Ele Tá viva ainda Tá no chão e vivo Ah não tem problema Só menos 4 Vambora Confiante Ah se fosse McWager Vamos ver sim Todo mundo tem uma fatia do cheddar Por ele tá no chão Você errou Se ele tivesse em pé Você teria acertado Tem mais dois Mesmo assim Se a dele é 20 Quando tá no chão Ela vai pra 24 Por um Por muito pouco Dalek Sua vez Dalek não tem muita coisa pra fazer Ele só vai pegar a daga Que tá com ele E dar um ataque no Tch Ahn Bem que vez o mago Bem agora eu souvendo pessoas Agora dá pra fazer mais coisas Ahn Deixa eu ver Essa magia forte Acho que vai ser ela A gente não tem que levar ele vivo não né Teoricamente eu não lembro Era vivo Era vivo Originalmente Cacete Dá sim Dá certo sim A gente vai conseguir Beleza Ele começa a pronunciar palavras arcanas Dentro da nevoa Você vê trovões saindo Rola reflexos Grigori Viu? Dependendo Defensas Rest 28 Quanto foi? Desculpa Não vi Passou Cara Ele jogou uma nuvem em você Basicamente E quando passa Acabou de uma vez Deixa eu ver como que funciona Isso Eu posso ficar jogando Todo turno Eu vou mover a nuvem Essa magia Matou o Falcos Uma vez É a Grécia de Thundercloud Lá? É Mas você esquivou dela Pufa esse turno Meu Deus Assim né Mas tem uma nuvem do trovão aí Pufu Com o juro em cima de você Você esquivou dela dessa vez E Eu acho que ele fica por aqui Por enquanto Faz mais nada Esse turno Ahn Senadar Tá vivo ainda Cara Ele vai atacar Ele tá assim Não Ele bate em você Morcante No chão mesmo Que a cintra dele Nossa Tô voltantíssimo Tem menos quatro Ele errou Muito feio Bandoleiro cinco Tá morto E leão Sua vez Vou com a minha movi É que vão passar a bolha Pelo centro do coiso Vê se pega ele Por favor Vamos ver Deixa eu ver aqui Pegou dessa vez Será vinte e quanto não? Vinte e três Pegou Por um Mas pegou Tá Põe ele aí dentro Por favor R2D6 Ele não pode Passar magia Com um componente Herbal Porque ele não tá respirando Ô rapaz Isso é importante É Isso é bem importante E continua Eu vou movendo a bolha Porque eu quero tirar ele Da minha frente Beleza Vem trazendo ele pra cá Deixa ele ali Deixa ele apagar Como é que você vai levar A nuvem junto É que eu quero tirar A nuvem da frente Traz pra cá Traz pra cá Porque eu quero tirar A nuvem da frente Beleza Então você leva ele Com a sua bolha Pro frelar Uhum Agora então Com a minha ação normal Se esse urso vai chegar Ele vai ter que pular Pode botar um spike De pitch Tampando exatamente Esse espaço aqui Beleza Aí Pitch, pitch, pitch E você cria aqui Um buraco Beleza Bandoleiro 4 Tá dormindo Eu acho Continua dormindo Galeus Sua vez Nós estávamos X dias Sem buraco Quanto ao Grease O outro cara Fez Eu consigo Planquear Com o Imprestável Não Imprestável Eu não planqueei Acho que ele é pequeno Ele não ameaça Não é nada Eu não posso Andar até aqui Sem levar Porrada Não O cara está no chão Não Ele vai te bater Mas a gente tem A gente está muito baixa Tá no chão Você é uma dura boa Você pode fazer o seguinte Você anda uma vez só Faz três ataques Próximo turn Você anda de novo É, melhor É melhor É melhor Você está quer três vezes Do que flanquear Com certeza Então Anda um Se passei Matou ele Beleza Dá mais um ataque Do raste Tá É gritar Para ele se render Beleza Aí você matou ele Basicamente Cara Eu acho que o soldado Sobra só Que fica o urso Se eu não me engano Só Sobe o soldado Do ursão E a mulher Embaixo Beleza O urso Vem andando Chega que tem um buraco O urso não sabe o que faz O urso fica parado Coloca a mão no queixo Assim Sensativo O bandoneiro 7 Ele vê a situação Vem todo mundo morto E ele sai correndo pra cá Ele pulou no buraco Entra em pânico Morcante Eu vou dar um passo pra cá Qual a gente tem misericórdia É ação total Pode dar passos de ajuste E ela Pode Passos de pot Então Como eu não tenho o que fazer Então se é minha arma Escolha Dá um passo pra cá E mata esse indivíduo Beleza Eu vou só rolar um Cuxo de 20 Eu quero tirar um 20 aqui Mas acho que não Montou Chegou aí Cortou a HQ dele Fala que é o cimitarra Falta Cimitarra afiada pra caramba Parece que vocês tem Boa parte da situação Sob controle Eu ando até Aqui Alguém viu o Dalek Não Ainda não vi não Espera que ele esteja vivo Ah se as garotas estiverem gritando lá dentro Vocês vão saber É você deve estar vendo uma barra gritando Não sei O Dalek acertou ela Acertou Tem cola Will Na verdade Talvez ela não esteja gritando Ela não está gritando Entendeu? É verdade Largar tudo o que eu estou fazendo Correr até o Dalek Ver se ele está vivo Peppa Essa magia que você colocou Pra voa o cara de uma maneira Ele perde 4 de destreza Não Não é isso Não pode usar com ponto verbal Cara De uma maneira É então É que essa que é a ideia dessa magia É usar contra Caster E como ele vai perder 4 de destreza É mais difícil dele sair daí Porque é reflexo Eu dei Double Move pra cá E mandei o Imprestável Seguir o cara que fugiu Beleza Ele fica invisível Vez a mulher aqui Ah você vai fazer uma coisa Vez a mulher aqui Cara Ela se rende Por favor não me bate Por favor não me bate O Mandoleiro 6 acho que está dormindo Grigori Na verdade Bom Mantenha ele na bolha Enquanto ele tiver com essa fumaça Beleza Ele dissolve a fumaça Vou recuperar a minha lança Tentar limpar ela Ah deixa ele se afogar Até ficar inconsciente Tá bom Possível também Então eu vou criando bolha Em cima de bolha Pra garantir que ele vai Se afogar até ficar inconsciente Ele fica aí Até ele ficar inconsciente Porque tipo Ele não vai sair daí facilmente Ele não tem reflexos E já vai perder a destreza Sabe Uhum O Dalek tá lá Passando a faca na tia Lentamente E você mata ela Depois de alguns turnos Sael Porque ela não fugiu Porque ela pediu Socorro Socorro Ela podia ter fugido Né Barda burra Ok Ela tá sem roupa Vai sair pulando aí Eu não acho que isso lhe impediria Mas ok Eu acho que isso lhe impediria Não o cara tomando pra casa É Ela saiu correndo Pro preso dentro da bolha Junto com o amigo dela Vai Beleza Cara Fecha o bagulho lá do urso Pra ele não sair É verdade Aí vai lá E desburaco ali Fecha de novo O bagulho do urso Urso Volta lá pra dentro Triste Cadê as algemas do Guedes? Então ok Beleza Arranca tudo de todo mundo aí Eu só tenho que dar um jeito de prender Tem que dar um jeito desse cara não fazer magia Lembra se você conjurasse E não tiver a língua? Não Então eu não consigo falar Caso você não falar com ele Eu não tenho que falar Todos os soldados O que fugiu Foi pego também Eles tem o mesmo luxo Daqueles soldados anteriores Tá? Esse cara aqui O Snedar Ele tem o mesmo luxo Que os anteriores Só que a espada dele é mais um A cimentarra dele Essa é igual As bardas São três Bem Elas são peladas Tá? Mas elas tem Núteis aí No local delas Mas elas nem sempre foram assim Elas nem sempre foram assim Elas lavam roupa Um pouco tempo atrás Eu já passo o loot delas Tem que pegar aqui na internet O que é Elas tem isso aqui Nossa Tinha bastante coisinha até Só não tava com elas Infelizmente Um elixir da verdade Poção Poção de visibilidade E galera mais um Entre outras coisas Sink of Protection E o Arcep Que é o O Fien King Tem bastante coisa Coisa útil Inclusive Cada uma delas Tinha isso daí? Isso Mas tá ficando rico Em cara Ainda bem que tem a carroça Colocando aqui de baixo É o do Do Mago Tá? Depois da Da flecha mais um Enquanto eles enviaram mais um Ele tem flecha Tem Poção de cura Poção de visibilidade Ele tem Scroo de Dimensional Door Mas ele não pode usar Uma bolha Se ele tirar E molha Ele tem Scroo de Dispel Magic Se ele tirar molha Ele tem Scroo de Fly Ele tem Scroo de Montaria Scroo de Jaw of Fire Ele tem Uma wand de Magic De Magic Armor Uma wand de Plant Growth E por aí vai Então vocês tem isso aí Rapaz Deixa eu ver Se tem uma coisa legal Pra gente carregar Ah e ele tem Ring de Spanology Falso Life Que eu acho que vai ficar Proguinho provavelmente Você sabe essa magia Legal Falx Eu tenho uma ideia De como lidar com o Caster Você consegue conjurar Bolha até o castelo Dos Hell Knight Eu acho que não Mas Bem Enquanto a gente Conversa com ele Ou desanima ele Nós podemos Amarrá-lo É O Gareth tem a parte É Isso já acaba Com os componentes Somáticos Só com uma meia Na garganta dele Sim Eu não acho que ele Precisa da língua dele Pra sobreviver Mas vai saber Por que os caras Precisam dele Eu não quero desculpa Pra eles não pagarem A gente A gente pode costurar A boca dele também Você tem que entender Pediram ele Vivo Ele vai estar vivo Então tá bom Não disseram em que grau De vivo A gente pode costurar A boca dele fechada Alguém aí Tem ofício Costurando Não precisa não Tem que ser bonito Que isso Faz o ponto cruz Eu só tô olhando As coisas aqui dele Das Elfo A gente agora Tem três violinos Podemos começar Uma banda Ah Outra coisa Que vocês encontram Perdido no loot Eles mexem no loot Do equipamento Aí encontram Uma Poisoner Globes Do Maiden Então Tem que vale Cinco mil Não sei o que faz Vou pesquisar Eu acho que ele Impede que você Se auto Eu acho que Acho que é isso Acho que te dá bônus Estou pesquisando Ah não E você pode encher A Glove Com essas coisas É É isso mesmo Bem Então Vocês vão interrogar Ou vão apenas Amarrá-lo E levaram ele Até o seu Knights É só Mordaçar Etc Etc Tipo Não está pedindo nada A gente tem que saber algo Que ele sabe A gente pega Você fala dinheiro É Ele quer tentar Falar alguma coisa Ele está Na cabeça Acabou 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 Vocês amarram ele bem Que ele não consegue usar magia Nem que não precisa Só verbal A gente é bem amarrado A gente vai grapple Uhum Bom De uma forma ou de outra Então Não sei Vocês que sabem É fácil Bota o Dalek Nas costas dele O Dalek Eu acho que agora A gente pode voltar Só uma pergunta Dalek Você quer ficar com todas As poções de invisibilidade Eu já tenho Algumas Não preciso Mais úteis Para os guerreiros Pelo menos Você pode tomar E ficar parado Beleza Aí o Grigori Aponta uma flecha De um lado E o Gellius Fica do outro O que é que você É que infeliz Eu vou dizer Que estou impressionado Com a habilidade De vocês Ele olha Para você Assim com dignidade Vocês estão aqui Para me aprisionar Para os Hell Knights Vamos lá Ou você tem algo De útil Para dizer Ou não Eu tenho Duas coisas Para vocês Uma informação E Eu dobro A proposta deles Sem me deixarem Ir embora Depois disso Você vai pagar Com que dinheiro Bem Digamos que Meu dinheiro Não está aqui Meu dinheiro Está no banco Eu Puxo Ele pelos cabelos E faço A cara dele virar E aponto Os olhos dele Na direção Do Gellius Você está vendo Aquilo ali Aquilo ali Aceita suborno Bem Eu não sei Se ele aceita Suborno Mas eu sei Que você aceita Aí eu mostro Aquele simbolozinho De Asmodeus Esse aqui Você acha Que aceita suborno Asmodeus Eu soco A meia De volta Na goela Dele E ele fica lá Eu comento Baixo Com o Gellius Nós não viemos Pelo dinheiro Parece Falta muito razoável A diferença De leal E mal E neutro E mal Sem ética A gente prometeu Sei lá A gente não deve nada Ele é um fora da lei É Acho que é Eu e o Gellius Somos de Queleax A lei Pediu que ele Seja preso O Morquês Está de olho É para juízo Como um forasteiro Por favor Continue Não deixe Que meus costumes Incomuns Impressam a justiça Vocês tem costumes Meio estranhos Lá Eu servia Um exército De paladinos Vocês falavam o que? A gente quer dar um jeito Nisso depois Como é que é? Não vi A gente deveria dar um jeito Nisso depois É O que é que você está Campando aqui Mas vamos lidar Com esse Lisp Falcos Eu lembrei De uma coisa importante Diga Da grama ilusora A gente podia perguntar Para ele O que é aquilo lá Pode ter alguma coisa De valor O que é o que? Desculpa A outra sala Que tem uma grama Esquisita Um corpo De um cara morto Podia perguntar Para ele O que é Tete A mesma coisa E ele fala Temos alguns Texugos Artroses Lá Usamos Como armadilha Para as pessoas Que vão até lá Texugos Sim E foi muito difícil Encontrar a imagem De texugo Na internet Que não parece fofinho Foi muito difícil E eu não consegui Na verdade foi essa Texugo Artroses Procura aí Ratel Procura aí Ratel Foi muito difícil Cara Muito difícil Dá pra ver isso aqui? Vou ouvir A gente tem Mas é fofinho Cara Olha isso Não dá Passar um ratel Rolly Badger É caótico Nossa E talvez Tem alguma coisa Nos corpos Eles comem Pessoas lá Pessoas que Erram o caminho Para não chegar Ao nosso Humilde Esconderijo Vão até lá Entra essa imagem Então nada a ver Eu vou ter que Colocar o link No chat Essa é feia Essa dá medo Mas aproveitando Que eu estou Sem mordaça Chegou Em meus ouvidos Que um grupo De devotos De Asmodeus Está atrás Do portal Para o inferno Estou certo Não Ele fica lá com a mena De novo E Caio Com isso E depois de Revistar Esse local Inteiro A gente volta Pro Eu não vou ficar Andando com esse cara Por aí Detalhe A gente não vai Nem alimentar Ele até chegar Lá no Beleza Ele é possível A gente vai morrer Se ele ficar Estendendo Se beber Do água Com ele Comida Ele precisa Eu imagino Que vocês vão Lá nos texugos Vocês matam Os texugos Facilmente Porque são os texugos E vocês encontram Um corpo Lá E no corpo Ainda tem Esses itens Aqui Uma green lantern E um ring Of sacred E Me soltou A gente achou Um grupo De wickas mortos Que porra é essa Pode ser Os caras vieram Abraçar a árvore E morreram Seria triste A árvore era uma árvore Maligna Uma árvore que tinha Maligna Os bandidos do meio Tô vendo os itens São itens até legais Os itens caros Seis mil Esse anel Caralho É coisa que a gente Nunca pensa em comprar Mas a gente adora vender Bem E eu acho que Paramos por aqui Muito obrigado A quem nos acompanhou Hoje Obrigado A que A Carregando 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 Obrigado Aqui ao EJJ O Antrax O Agostela O Foxlaw O Give Me Some Honey Now Gustavo Malek Neteiro O Bardomudo Sopoki Superior 27 E o Tomate Muito obrigado A quem nos acompanhou Hoje E continuamos Aparentemente Valeu aí Pessoal Valeu 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 Valeu